Olá pessoal, Tô Boco aqui, TudoRandom13, como sempre, toda quinta-feira, às 20h, mais os atrasos, hoje 14 minutos. E hoje, hoje não, nas próximas semanas todos os TudoRandoms vão ser especial. Vocês podem ver, são 4 jogadores da PEN, todos do mesmo time, até não é TudoRandom, né? Porque na verdade, são todos do mesmo time, mas enfim. Todos os times que forem campeões, nas suas classificatórias, a gente vai chamar para o TudoRandom. Como na primeira classificatória foi o time da PEN, evidentemente foi chamar o time da PEN. E nas posteriores também vai ter os jogadores para estar trazendo aqui. Uma das pautas é sobre o Qualify, a classificatória, então eles vão, pode deixar que eles vão falar como é que foi a classificatória para eles, enfim, essas informações. Mas a gente tem a pauta do TudoRandom e vai ter também uma parte especial aí para esse conversário com vocês sobre como foi o Qualify. Lembrando que hoje é a pauta 5, que é a última pauta, é a primeira vez a gente vai botar uma pauta livre. Que a pauta livre é vocês fazerem perguntas para os jogadores, evidentemente sobre o jogo, enfim. Enfim, a gente tiver as perguntas aqui e eles vão responder de uma boa. Eu vou deixar os jogadores se apresentarem na ordem que a gente tem aqui. É o Supernova primeiro, o Titu depois, depois o Meet e depois o Surtur. Pode começar o Supernova. Super? Super? Tá salvendo legal. É isso aí, galera. Esse é o Super. O programa começou, mas eu decidi isso aí. Então vai, Titu. Vai, vai, Titu, então. Beleza, boa noite, galera. Meu nome é Teilo e eu sou solo top da PIN. Boa. Agora, vamos ver aqui só um pouquinho. Agora é o Meet. Alô, estão me ouvindo? Olha, eu estou. Ah, é, galera. Já estou falando, ninguém está me ouvindo. Claro, deve ter mutado, né, cara? Não. É, tem um botãozinho aí, Supernova, para tu falar, tá? Só para avisar. Manda, Super. Então eu te apresento antes do Meet, que tu era o primeiro da ordem aqui. Ah, então eu sou o Daniel Marquette, de ângulo solo top da PIN, conhecido como Supernova, é o traidor e orgasmão. Beleza, então. E agora o Meet. Fala, Meet, é você. Eu sou o Meet, capitão e suporte da PIN. Beleza, e o Sertulio? Eu sou o Sertulio e sou o Jungle da PIN. É, Sertulio, que na verdade a gente chama Sertê, mas o pessoal que não lembra, o Sertulio é do Llamas and Friends, né, Sertulio? É isso mesmo, né? Isso. Então, lá daquele time que impressionou, qual foi o campeonato, cara? Tem um turnê lá que vocês... Faz um tempinho já, foi contra a VTI. É isso. Vocês só lembram disso. É, inclusive, fui eu que não errei aquele jogo e, cara, foi a época lá que vocês foram apresentados, assim, para o cenário brasileiro. O Tu, o Uber, o Uber, mais uma galera lá. Mas beleza, então, galera, a gente vai para a pauta 1, então. Sintra, né, impressões. Eu vou dar um... Deixa eu puxar aqui rapidinho, galera. A Sintra, que já está traduzido, né, a Soberana Sombria, estão Sintra, Soberana Sombria, ela que tem aí, o pessoal já está apelidando ela de Oriana 2.0, de uma forma carinhosa, apesar de que eu acho ela bem mais difícil que a Oriana, e ela vai usar esferas, você vai poder controlar algumas esferas, a gente vai falar aqui também um pouquinho das skills, e eu vou deixar a discussão rolando aqui o seguinte, galera, vocês já viram a Sintra, viram algum vídeo, alguma coisa, o que vocês acharam dela, apesar de nós não tem nenhum jogador aqui que é AP mid, né, que a Sintra vai ser AP mid, muito possivelmente, mas de qualquer forma, o que vocês viram aí dos vídeos, já testaram no PBE, como é que está. Pode começar qualquer um de vocês. O Titu, que eu estou ligado, que viu aí sobre as skills, fala um pouco aí, Titu. Não, eu vou deixar para o capitão do meu time. Eu dei uma olhadinha aqui nela, ela tem uma história parecida com a do Rubik, do Dota, de mandar o cara de um lado para o outro, e ela estava lendo agora há pouco o que o Titu que mandou mesmo, eu nem tinha visto nada dela, só aquele vídeo lá do Reign of Game, lá, muito tempo atrás, e ela tem que ver os AP hits dela, né, mas pelo que estava mostrando ali, da passiva dela crescer junto com ela, todo herói que tem essas passivas assim, que crescem com level, é muito bom, entendeu? Você pode ver uma Tristana, por exemplo, ela vai ganhando level com a passiva, chega o late game, ela está muito forte, então a tendência, por causa dessa passiva, e dos AP hits dela que eu não sei, mas... Ah, só te corrigindo, a passiva dela só ativa quando ela pega o último level, né? O ranking máximo. É, ela tem que pegar o level 5 da skill e o ult não tem passiva. Aí, então, a partir que ela vai crescendo no late game, ela vai conseguindo ter a dinâmica de todas as spells no máximo, então, eu creio que pelo que eu vi das skills dela aqui, ela vai ter uma utilidade boa para a ranged, ela vai ter um, parece que um slow, um Knoakup aqui, então, realmente, ela vai ter uma utilidade para a ranged, e parece que, pelo esse estilo dela aí, pelo que eu vi do range dela no vídeo, ela parece que vai ter um domínio legal na lane, mas vamos ver, né? Às vezes, AP rate dela é fraco. É, isso que eu vou passar para a galera, olha só, pessoal. No Q dela, com a passiva ativada, ganha 15% de dano contra a Champions, contra somente a Champions, que é 15% a mais, né? No W, aumenta o slow do W dela para 2 segundos. É, isso mesmo. É 1.5, vai para 2. E o E aumenta a área do E dela. O E dela é bem pequeno, tá, pessoal? Mas muito pequeno mesmo. Então, vai aumentar em 50%... Eita, Supernova. Que isso? Que Jesus. Que foi isso? É, então, galera... É aqui não. É, não, é o Supernova. O E dela, pessoal, aumenta daí a área em 50%, vocês devem já ter visto em algum vídeo, é bem pequeno o E dela. E sobre os AP Rachel Smith, olha só. O do... O do Q dela é 0.5, o do W 0.7, o do E 0.4 e do ULT, cara. Tem uns esquemas porque ela vai ter as esferas, então alterna entre... Alterna bastante, assim. Mas é 0.9 se tu acertar as 3 esferas. Relativamente alto, né? É, um herói que tem 4 skills, parece que de dano, parece que tá bem balanceado, né? É. Um herói que tem 4 skills de dano não pode ter um AP Rachel muito alto, não. Por exemplo... Ah, pode falar, gente, pode falar. Por exemplo, o Sion tem 2 skills só, as duas são 0.9, entendeu? Se o Champion, se ele tem quanto mais skills de dano ele tem, melhor é o balanceamento se o AP Hate for pequeno. Não, querendo ou não, o AP Hate dela é um pouco alto, porém tem que levar em conta também a dificuldade, né, do Champion. Porque pelo que mostra, esse Champion é muito difícil de jogar. Então pro pessoal, pra pegar ela no... o dano máximo vai ser bem complicado. Mas também se acertar vai ser forte. A minha pergunta pra vocês é o seguinte, do que a gente já viu a... Nossa, Supernova. Mas é isso, Supernova? Tô, por quê? Meu, tá dando uma bagueira aí, cara. É, tá... Mãos aí, mãos aí. Não, então, galera, pra vocês 4 essa pergunta. É, o que que vocês já vê nos vídeos, porque é o seguinte, a Oriana atualmente tá sendo muito usado no competitivo. Se a gente tá vendo um Champion que lembra um pouco a mecânica dela, até que ponto vocês acham que a Syndra vai ser também usada no competitivo? A gente sabe que geralmente esses Champions, quando chegam, chegam bastante fortes. Vocês acham que já vai ter gente usando, assim, lançou no próximo... Porque é o seguinte, vamos supor que ela é lançada daqui a duas semanas, um exemplo. Duas semanas ainda. Então no último Qualify pra BGS já vai ter Syndra, entendeu? Vocês acham que alguém vai querer usar ela? Alguma coisa do gênero? Pode qualquer um responder aí, sente-se à vontade. Eu acho que dependendo, sim, mas meio que só pra mostrar mesmo. Porque o que eu tô vendo é que os Champions que estão lançando agora, normalmente eles não... O pessoal demora muito pra ver, preferem pegar o básico mesmo pro competitivo. Vem um Champion antigo e preferem usar. Mas, assim, ah... Não é se amostrar, né? Mas, querendo ou não, ah, eu quero mostrar ela no competitivo. Ninguém nunca viu. O pessoal pega mesmo só pra mostrar. Mas pra jogar, por exemplo, uma final, assim, eu acho muito difícil. Se quiser ganhar mesmo, assim. É, verdade. Além de que, tipo, pelo que eu vi nos vídeos dela e tal, eu acho que o ult dela é single target. Então, geralmente o pessoal do competitivo prefere optar por alguma coisa mais em ar e tal pra trabalhar com o time, ao invés de single target. É, olha só, galera. Ela usa... Ela ulta três esferas. Ela usa as três esferas. E todas as esferas ficam no campo por seis segundos depois do Unleashed Power. Unleashed Power... Ela pode usar o W, né? É, ela pode usar o W e ficar movimentando as bolas e, enfim, aquela bola do W dá slow e ela pode... Ah, e ela pode também pegar Minions. Isso que é engraçado. Ela pode pegar Minions também, então... É que eu tô achando o seguinte, ela parece até um pouco confusa de se entender, assim. Tipo, mesmo jogando com ela no PB, eu ainda achei ela um pouco confusa de você estar... Peraí, o que eu vou fazer com esse champion aqui? Porque a Oriana, tá, beleza. Pega a bola dela, joga pra lá e pra cá, dá o slow, ulta, dá o dano. Agora, a Syndra, eu fiquei assim... Meu Deus, cara, o que que essa champion tá fazendo? O que que essa campeã tá fazendo, meu Deus? Sabe, eu fiquei meio alienado ali. E é meio difícil também pra champions novos irem pro competitivo. Até mesmo a Ari e a Oriana que saíram fortes, demoraram pra entrar no competitivo. E até mesmo a Diana, que é um champion aí que muitos acham muito OP. Até o Keo, que você falou que é um dos champions mais OP dos últimos tempos. Você não vem em campeonato. Então, eu sempre tenho que esperar um pouco pra eles começarem a entrar no competitivo. Isso, eu lembro, a gente vai ser que nem eles. Ó, o Black lembrou uma coisa aqui, ó. Que o E dela dá stun. Dá stun, na verdade. O scatter de Wicke aqui, ela... Quando ela joga pra trás com a bola, o champion adversário fica stunado por 1.5 segundos. Então, ela também tem essa viabilidade aí. Bom, mais uma utilidade pra ela, né? Eu achei até que vocês tinham caído, cara. Mas eu levei um susto agora. Não. Ela tem slow, ela tem 2 CCs e mais o dano. Bom, vocês querem adicionar mais alguma coisa aí da... Da Cintra? Não. Ela tem blink. Ela tem blink. Ela tem blink. Que isso? Pera aí, também, né? Pera aí. 2 CCs e blink. Que isso, né, cara? Ela é invisível. Ela é invisível também. Blink, invisibilidade. Se ela não tem blink, aí vai ser fácil pra grancar, então não tá nem aí. Tá certo, Supernova. Bem, bem, bem criativo. Agora eu entendi porque eu achei que tinha criativo. Porque a Supernova tá falando. Quando ele fala, ele desmuta. E quando ele deixa falar, ele muta de novo. Por isso que dá pra... Por isso que eu acho que caiu a internet. Mas beleza, então. Olha, galera. Seguinte. Agora é a surpresa da Liga dos Fãs, pessoal. A surpresa. E eu vou pedir licencinha aqui dos meus caros convidados. Porque chegou o convidado que trouxe o vídeo pra nós, galera. Olha só. Ele vai entrar ali no lugar do Supernova. Reparando, galera. Deixa eu tirar aqui só a fotinha do Supernova. Porque chegou o nosso excelentíssimo convidado. Vou pedir pros convidados verem a stream. Nesse momento. Olha só, galera. Na verdade, né? Pera aí. Deixa eu só também tirar o quadro aqui do Super. Ele tem o seu quadro, galera. Doutor Mundo, velho. Doutor Mundo chegou aí. E eu vou falar aqui com o Doutor Mundo, cara. Aqui no Sky. Pô, Mundo. Tás atrasado, cara. A gente precisava aqui do vídeo do Liga dos Fãs. Por que que tu demorou pra chegar, cara? A gente marcou o horário. Mundo, o terror das secretárias. É, eu que o digo, né, Mundo. A gente tinha marcado. Pô, deixar isso aqui certinho. Mas tudo bem. Vamos mostrar o vídeo aí que tu trouxe. A gente já tava aqui baixando. Vamos mostrar a surpresa aí do Liga dos Fãs pra galera. Mundo, o terror das secretárias. Poxa, Mundo. Ficou show de bola, cara. E, ó, parabéns pelo vídeo aí. Queria saber, cara. Tu vai o quê? Vai cobrar quando, gente? Um, sei lá, uns 100 reais, cara. Mundo, agora cobra o triplo. Tá louco, Mundo? Esse portal acabou de começar, cara. Como é que a gente vai te pagar o triplo? Por favor, dá um jeito aí. Mundo diz, você está demitido. Tá bom, tá bom, Mundo. A gente vai pagar o triplo pra ti. Tá um trezentão, mas... Deixa que eu te pago ali depois. Mundo diz, ganância legal. É, senhor espertinho, né? Mas, então, beleza. Ó, Mundo, lembrando que se tu quiser chegar aí no TudoReno outro dia, tá esse convidado, cara. Mundo, verificar sua agenda. Beleza, então. Se é homem de negócios aí, todo ocupado. Mas, tudo bem, então, Mundo. Obrigado aí e parabéns pelo vídeo, hein? Mundo, esmaga like a boss. Então, tá certo, Mundo. Deixa eu botar aqui, então, o Supernova. O Mundo já foi embora, né? Vamos botar o Supernova aqui de novo. Vamos lá. Ah, na hora, caíram 50 views me tirando. É, então, aí. O Supernova foi zoado, galera. O Mundo já foi, então vamos botar o Supernova de volta. É, quer dizer que... Ah, não, mente. Beleza, então. Ó, galera, isso aqui foi uma brincadeira, tá? Isso foi uma brincadeira que a gente decidiu fazer aqui do Liga dos Fãs. Então, eu vou até mudar aqui a pauta, tá, pessoal? Deixa eu até mudar a pauta agora pro nome correto, né? Que é o Liga dos Fãs, o lançamento do Show Match, né? Então, deixa eu só atualizar aqui a pauta pra vocês, porque também vai fazer parte do YouTube. Então, tá aqui, pessoal. Liga dos Fãs, tá, galera? É um portal de League of Legends que a gente já tinha anunciado ele. Lá no Qualify da BGS. É um portal que é meu também, né? É meu, do Poeta Louco e do Gui Diego. A gente tá querendo aí chegar no competitivo, enfim, no cenário brasileiro com uma coisa diferente, uma coisa nova. A gente vai trazer, quem tá acompanhando o Facebook já do Liga dos Fãs, já tá vendo lá, a gente tá trazendo notícia do competitivo internacional, do nacional. Só hoje foi três notícias. O site já tá quase pronto, vai ter esse Show Match aí histórico. Só pra vocês terem aqui, ó, vamos repetir. Olha só, galera. Vai ser BRTT, BRZO, Dana Gorni, a Fanta, jogadora Fanta, e o Snows no mesmo time. Esse é os Blue Golems. E no outro time, galera, Kamiket, Joe, Takeshi, Titu e Loki pelos Red Lizards. Então vai ser um confronto épico. Vai ser o melhor de dois. É isso que é engraçado. Não é o melhor de três, é o melhor de dois. Então pode ficar empatado. Vai ser eu e o Meet narrando. Então vai ser uma coisa bem descontraída, a gente sabe. O Meet aí é bastante... Quem deve lembrar do Meet, uns três, quatro meses atrás, a gente fez uma transmissão. Ele foi bem engraçado. O pessoal falou, porra, Meet, não conhecia esse teu lado engraçado aí. Falava besteira. O pessoal curtiu, a gente trouxe o Meet aqui de volta. E, galera, é só o começo de uma empreitada gigantesca que a gente vai dar. Vocês não têm ideia da quantidade de coisas que a gente vai fazer, que já está nos planos. A gente não pode falar ainda, mas já está. Só pra vocês terem ideia, galera, a nossa sessão de guias de Champions. Olha quem vai fazer guia pro... Isso aqui, galera, que eu tô falando é guias confirmados. Se caso não estiver pronto até quarta-feira, que vai ser o lançamento do site, de qualquer forma, os jogadores já se comprometeram a fazer esses guias. Olha só. Titu vai fazer guia de Riven, Danagorn de Maokai, BKTT de Ezreal e Cork, o Snows de Aniv e Kennen, o Leko vai fazer de Jace, o Mana vai fazer de Kogimal, o Kamiket vai fazer de Ari, o Joe vai fazer de Kate, o Takeshi vai fazer do Ryze, o Meet vai fazer da Lulu, e o jogador Iacos de Oriana. Isso aqui já são guias confirmados, fora os que nós vamos confirmar ainda. Então, tipo assim, isso não existe em nenhum lugar do Brasil, galera. Nenhum portal, nenhum blog tem esse tipo de conteúdo que a gente vai trazer pra vocês, que é guias de jogadores profissionais, galera. São guias de pessoas que estão aí no LoL há muito tempo e estão aí correndo muito atrás pra viver disso. Enfim, o próprio time da PEN ganhou a BGS, vai ter os guias dos jogadores da PEN lá. Então, a gente quer trazer uma coisa que não existe no cenário brasileiro e concentrar isso num portal, que é a Liga dos Fãs. Então, como eu sempre brinco, é um compromisso meu com vocês, e aqui eu reafirmo, é um compromisso do Tobô com vocês de trazer o melhor conteúdo de League of Legends que existe no Brasil, galera. E nós vamos conseguir, vocês podem ter certeza. Lembrando, deixa eu até passar aqui mais um recado pra vocês, a gente vai ter, isso é duas coisas que eu já posso contar pra vocês, vai ter torneio pra times iniciantes, com premiação, e vai ter alguns sorteios de right points também, enfim, promoções que a gente vai fazer pra vocês. Eu tenho mais quatro surpresas aqui, mas infelizmente tem que deixar quieto por enquanto. Mas acreditem, galera, é tudo coisas que não existem, que é inédito, e que vai enriquecer o nosso cenário competitivo e o cenário de League of Legends no Brasil. Lembrando que o site é ligadosfãs.com.br, você já pode acessar lá. Eu infelizmente esqueci de avisar o poeta aqui, ele deve estar puto da cara comigo, mas enfim, porque era pra ter atualizado o site já lá, galera. Só um pouquinho, deixa eu só atualizar o site aqui, que lá no site já vai ter uma hot page do Showmatch. Só um pouquinho. Vamos lá. Agora sim. Ó, o vídeo tá público lá. Deixa eu até mandar aqui pro poeta louco pra ele postar lá no site pra vocês. Deixa eu postar aqui. Ó, peraí, galera. Pedi um momento aqui ao vivo. Beleza, mandei o vídeo aqui. Então já tá lá no YouTube esse vídeo do Showmatch, se vocês quiserem ver de novo, ó, galera. Tá aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse é o vídeo do Showmatch que nós acabamos de mostrar. E o site é ligadosfans.com.br, que vai estrear com esse Showmatch épico aí, que a gente vai fazer pra todos vocês. Reafirmando, BRTT, PRZO, Dana Gorn, Fanta e Snows num time, e Kamiket, Joe, Tarkest, Titu e Loki no outro time. Lembrando, galera, que os jogadores não podem jogar nas suas posições de jogadores profissionais, tá? Então, só pra vocês terem ideia, BRTT vai de jungle, PRZO vai de top, Dana Gorn vai de suporte, a Fanta vai de mid, o Snows vai de AD carry, o Kamiket vai de suporte, o Joe vai de jungle, o Tarkest vai de AD carry, Titu vai de mid, e o Loki vai de top. Então, vai ser cômico. É só isso que eu digo pra vocês, Kamiket de suporte, vai ser cômico, galera. Titu de mid, galera. Titu de mid, galera. Titu de mid. A B-Riven. A B-Riven. Não, junta aí, junta aí, Snows já deu, show de bola também. Dana Gorn de suporte, vai campar o Brush. Vai campar o Brush. Dana Gorn vai ganhar o Cat Soraka. Então, vai ser assim, lindo demais, galera. E, enfim, né, vocês vão ter um show aí que a gente vai proporcionar pra vocês. Beleza, então? Lembrando que vai ser quarta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Eu e Mitty narrando pra vocês, melhor de dois, tá, galera? Então, pode empatar. Então, vai ser uma coisa assim. A gente vai deixar o chat habilitado. Os dois times vão poder ficar falando besteira um pro outro. Evidentemente vão besteiras de brincadeira, né? Então, eles vão poder ficar zoando um com o outro, falando que matou, que não matou, enfim. Vou deixar aí pra vocês. Ah, deixa eu arrumar aqui as fotos. É verdade, galera. Desculpa aqui. Pronto, arrumei as fotos. Eu espero que vocês tenham gostado da brincadeira, do bate-papo com o Doutor Mundo, que até foi uma coisa que o Paulo Fernandes fez lá no evento da Riot. Só que lá ele teve o texto todo personalizado, né? O cara dublou uma conversa com ele. Aqui a gente teve que pegar o Corporate Mundo e adaptar. Mas, enfim, espero que tenha ficado uma coisa engraçada aí pra vocês. E, enfim, esse é o lançamento do Liga dos Fãs. Como falado, lançamento com o Show Match, quarta-feira, às 20 horas. Super engraçado, super for fã. E vocês, tenha certeza, vocês vão rir muito. Beleza, é isso aí, galera. A gente vai pular pra pauta 3 agora, na verdade, né? Porque a gente... A pauta 2 era essa surpresa aí pra vocês. Vamos lá, então. Pauta 3. Deixa eu puxar aqui. Eu nem consegui ver o chat, nem consegui ver a repercussão de vocês. Mas, depois, eu vou falar com o poeta louco aí. Apesar de que eu vi todo mundo rindo. Isso eu... É, KKKK, Rê, Rê, Rê. O KKKK e o Rê, 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 eu vi. Mas, tudo bem, então. Vamos lá, então. Galera, no... Deixa eu tomar... Só um pouquinho, pessoal. Vamos lá, então. Pauta 3. Notícias do competitivo internacional, galera. Olha só. Deixa eu... Já vou puxar aqui pra vocês. E a gente vai discutir aqui. Tô Boca e os 4 jogadores. A notícia é muito bacana pro cenário brasileiro. Que não deixa de ser internacional, pois é um time gringo. A VVV, a Vision Valor Victory, contratou uma line-up brasileira. São ex-jogadores da Influx e da MME Peritos, que era a MME do Brasil. E, a partir de hoje, então, a VVV tem uma line-up brasileira. São os jogadores com a tag VVV, né? Lion, Sagaz, SoulSilver, Slash, Drill, como jogadores. O Dino, o Capitão Dino, como manager. E o Dan, como manager do Brasil. Ele já... Pra quem não lembra, o time da VVV jogou a classificatória da BGS. Chegaram nas oitavas de final. E eles acabaram sendo eliminados na oportunidade pela VT e Nox. Queria saber aí, vocês, como futuros adversários da VVV, o que acharam dessa iniciativa? De um time internacional estar contratando uma line-up brasileira? Enfim, vocês treinaram com a Influx semana passada? Se não for a memória, acho que foi dois a um. Até pra eles, né? Na screen. Então, como é que tá a PEN aí? O que a PEN achou dessa contratação aí? Mais um time forte aí pro cenário brasileiro. Que já era forte, mas agora você tá com outra line-up e permanece, né? Ah, lembra, né? Com dois jogadores de MME, né? Pode falar isso. Passa aí de vocês. Ah, eu conheço jogadores. Acho eles individualmente bons. Mas pra eles chegarem ao competitivo, no nível que os outros times de CD1 brasileiros estão, eles vão precisar de muito treino. Então, eu não tô completamente preocupado. Mas eu sei que são jogadores bons. Tá certo. E mais alguém aqui, o que achou? E vocês que jogaram contra... O Supernova não pode jogar, mas o Mitchell, o Tully, o Titu, que jogaram contra o time da VVV. O que acharam aí? Apesar de que não tinham os dois jogadores da MME, né? É. É, meio polêmico aquele jogo, né? Mas, na polêmica de lado, o pessoal tem um potencial legal, sim. Eu acho que se eles focarem aí, determinarem aí que um padrão de treino, uma coisa do tipo, eles com certeza têm chance alta de lutar aí pros primeiros lugares de qualquer campeonato que eles entraram no Brasil. Olha, galera, o Mitchell vai imitar o Marcelinho no final, lá na pauta 5. Promessa minha. Mas vamos lá, vamos continuar aí. Ah, não. Pois é, isso aí mesmo que o Mitchell falou. Concordo com ele. E é boa essa iniciativa do VVV, né? Tá investindo no time brasileiro, né? Nos jogadores brasileiros e tal. De tá fazendo crescer no cenário brasileiro. Outra coisa, acrescentando informação aí. VVV não é o primeiro, eu acho que vai vir, vai ter outros. Mas coisa que eu não posso falar, mas teve uns contatos aí. A gente até rejeitou, a gente tá com a BEM, mas teve uns contatos de organizações, assim, expressivas aparecendo. Bem expressivas mesmo. Tipo, quando tu diz assim, não precisa dizer qual é, mas tu diz assim, tipo, CLG, TSM, que são gigantescas? Tipo, eu tive uma conversa com, na verdade, Augusto Pepper, fui procurar o Cami e tal. Eu tive uma conversa e tal, mas, não, não, foi meio que uma apresentação e tal. Poxa, Augusto Pepper? Assim, aí a gente conseguiu até com uns contatos aí gringos. E o povo tá realmente querendo investir no Brasil, então, o negócio tá ficando muito bacana. Isso é bom pra quem tá em organização brasileira, porque o povo começa a investir mais. E quem não tem organização ainda, que agora vai poder ter um investimento de fora, é ainda melhor ainda. É ainda melhor pro povo. É, é isso que eu concordo contigo, porque tu começa a inflar o cenário, né? Tipo assim, ah, o jogador, o time tal, o time tá ganhando tanto. Pô, peraí, mas o meu concorrente tá pagando isso pro cara? Pô, vou pagar igual ou mais, entendeu? Ou vou tirar os caras lá do meu concorrente. Isso pra gente que tá buscando a profissionalização é legal, entendeu? É perfeito, é perfeito. Acho que, eu não sei, eu não conheço, mas eu sei que da VTI e da PEN o pessoal segue um contrato. Já é um princípio de um crescimento absurdo, entendeu? Essa premiação mesmo da BGS aí já é início de uma coisa assim que eu acho que vai só esnobalar, né? Assim, com muita gente chegando. Foi pelo menos a primeira repercussão pra gente, assim, em questão dessas coisas depois da BGS. Eu que mexo com isso, né? Às vezes o time nem sabe do que eu tô falando aqui, mas o povo vem conversar, vem procurar saber, quer investir mesmo. Então, foi bem bacana. Acho que tá com um crescimento muito bom. Por conta disso. Concordo contigo, mentir. E é legal o seguinte, né? A gente tá vendo cada vez mais times patrocinados, né? Então, vamos supor, no começo era um, aí depois foi dois, três, quatro, cinco. Como tu vai ver, tem dez times que já estão patrocinados. Então, tu começa a criar um fluxo dentro do esporte brasileiro. Que, tipo assim, as pessoas começam a... Claro, vai ter as estrelas, ó. Vai ter os que sempre vão ganhar mais, outros vão ganhar menos. Mas quando você começa a enriquecer o cenário, e daqui a pouco, como tu vai ver, vai ter jogador aí vivendo disso. Não, profissão não. Minha profissão é jogador profissional de League of Legends. O stream também tá bom. No Brasil, a tendência, o Leco e o Supernova e o BRTT que fazem stream, isso que eu vejo, assim, que dão bastante gente. Acho que se eles agarrarem-me, eles conseguem também uma repercussão legal pra eles, entendeu? Um individual bacana aí pra quem faz stream. Então, o cenário que eu tenho a ver esse pessoal de fora olhando é sempre uma coisa disso. É, isso aí que tu comentou, mentirão, é um fato... É até triste falar isso, cara. Por exemplo, galera, na hora que tava rolando a final da classificatória pra BGS, tinha 5.500 pessoas de pico na stream brasileira. O Ocelot tava com a stream dele aberta na mesma hora. 14.500, galera. O Ocelot é um jogador. Nós tínhamos uma qualifier de um evento que vai dar 50 mil dólares lá, né? Fora as classificatórias. Tô falando só do evento da BGS. Vai dar 50 mil dólares, cerca de 100 mil reais. Nós tínhamos 5.500. Um jogador tinha 14.500. Então, olha só, Midi, como ainda é difícil de atingir o público. Tudo bem, não é só culpa do público. Óbvio que não, porque a internet no Brasil é uma porcaria. As pessoas não têm condições de ter um computador bom, porque é caro um computador bom. Internet, então, nem se fala, né? Internet no Brasil, show de bola. Estrutura, enfim, a estrutura mesmo. Outra tempo também, o pessoal aqui no Brasil tem que trabalhar, tem que correria. Às vezes não dá tempo de... Já é difícil jogar, quanto mais vem uma stream, né? Então... Eu acho que falta... O povo também, os polos de comunicação do jogo, acho que o pessoal fica muito disperso, entendeu? Por exemplo, tem pessoal que conhece a comunidade lá do Facebook e não conhece um fórum grande igual vai ser esse que você está abrindo, por exemplo. A gente está... Porra, às vezes, vai ficar só no Facebook e não vai saber da existência do fórum. Então fica só no fórum e não sabe da existência do Facebook. Todo mundo, tipo, se fosse divulgado no lobby, assim, do lobby igual é feito, eu acho que seria um apoio bem legal, entendeu? Se o LoLBR conseguisse fazer isso. Tipo, pra galera, pelo menos, sacar que rola campeonato. Porque tem gente que nem sabe o que rola, entendeu? Tem gente que fala, tipo... Às vezes, o cara está jogando e nem sabe o que está fazendo o campeonato. Aí se tivesse uma... Lógico que tem no lobby lá, a notícia. É só clicar e ver. Mas tem gente que não vê. Tipo, que simplesmente passa por... Se tivesse um negócio estampado na cara, igual é quando tem Season 2. Tipo, você entra lá, tem um play gigante pra você ver. Aquilo não tem como, velho. Você vai clicar, nem se eu colocar minha mãe sentada aqui que não entende nada de LoL, ela vai clicar pra ver, entendeu? Então, assim, é falta de... Tipo, assim, pode ser uma coisa mais focada, pegar uma coisa mais afunilada, entendeu? O próprio LoL, o próprio sistema do lobby já direcionar pra galera ver. Os torneios também anunciarem de todos os lados, de todas as formas, entendeu? Existe menos competição de torneio pra ver quem streama mais, quem pega mais viewers e só juntar o negócio, porque, assim, acho que a tendência é crescer mais, entendeu? Porque o Brasil é grande pra caramba e tem um cara que mora na Espanha lá, tipo, o Brasil mil vezes maior e, tipo, porra, com certeza deve ter mais player brasileiro que player espanhol. Lógico que o Celote não é um cara que faz assim só pra Espanha, tá ligado? Mas, tipo, tô dando um exemplo assim de país, entendeu? Então, tipo, pelo menos uns 10 mil aí numa stream de campeonato, acho que seria bacana. Apesar de que 5 mil eu achei bastante, velho. Achei, tipo, assim, muito bom mesmo. Por exemplo, assim, quando o Toboco faz o programa semanal lá da SBG, pega mil pessoas no LoL. Aí chega no CS, tem o Gordox, pega 800, pega no StarCraft, pega 400. Então, tipo, assim, bacana, velho. O LoL tá num nível, assim, de público, de imagem bacana. É bom que o nego vê, quer investir, entendeu? Ah, eu vou pôr a minha marca na Steam daquele cara ali porque ele vai ficar 4 horas, porque assim, ligado na Steam, minha marca vai ficar lá por 4 horas. Aí assim vai, entendeu? É, ô, Mitty, o pessoal comentou aqui uma coisa no chat bem interessante, né? A Riot ajuda, né, pessoal? A Riot ajuda nas streams, né? Tipo, divulga a stream lá do jogador. Mas claro que como o servidor brasileiro ainda é muito novo, eles devem estar esperando primeiro. Até porque tem outras coisas mais importantes nesse momento, né? Como estruturar o servidor, enfim, a gente não tem nem tribunal ainda. Essas coisas do gênero, né? Tem outras prioridades. Mas eu acredito, Mitty, que com a Riot ajudando, fazendo aqueles posts oficiais, né? Tipo, ó, assista a stream do jogador X, tá ligado? Porra, aquilo ali vai ajudar... Tô falando do Brasil, né? Do servidor brasileiro. Aquilo ali acho que vai ajudar os jogadores a passar de mil, mil e poucos viewers. E imagina um jogador BR jogando, jogador mesmo ali, BR, pegando mil viewers, por exemplo, mil e duzentos, mil e quentos. Se o cara já pega mil viewers, ele já cresce muito, entendeu? Porque a partir do momento que fica mil ali, vai ter gringo clicando, entendeu? Assim, do BRTT também tem aquelas bandeirinhas lá embaixo. Tipo, ele fez um negócio que aparece essas bandeirinhas lá embaixo. Aí tem, por exemplo, tem quatro mil pessoas brasileiras que acessaram, e tipo, trezentas da China, duzentos e cinquenta dos Estados Unidos. O negócio é conseguir fazer com que essas pessoas não passem pela stream e fiquem, entendeu? É nesse ponto que, quando essas pessoas ficarem pra assistir o jogo, que vai ficar uma coisa legal. Nesse ponto, é mil coisas, entendeu? É o nível do jogo, por exemplo, se o cara tá streamando o servidor BR, ele não pegar o cara unranked no time se ele é 2K200. Nada contra o ranked, mas o cara é 2K200. O nível do jogo dele tem que estar um pouco mais acima. Então, tem que estar estruturado o lobby pra isso também. Na hora que ele entrar na kill, cair na kill lá com todo mundo num elo parecido, por exemplo, o cara de fora tá vendo e fala, ó, bacana, o nível do galera lá é bom também, entendeu? Assim, é minha opinião. Eu fico até meio... meio... desnorteado em falar disso, porque tem umas coisas assim que eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo pra melhorar, pra ajudar pra todo mundo. Concordo contigo. Bom, eu vou ser sincero, galera. Eu acho... Opinião minha, do Toboco. Eu acho que quando for o último qualify, eu chuto 10 mil viewers no último qualify. No quarto qualify que vai estar decidindo o campeão e mais 4 vagas. Eu acho que vai chegar a 10 mil viewers, mas sempre é BR, tá, galera? Com narração BR. Acho que vai chegar a 10 mil. E digo mais, pessoal, teve uma pessoa aqui no chat que comentou, vou pedir desculpa que eu não peguei teu nick, mas ele falou que ele tava assistindo o qualify e os amigos dele, vários amigos dele nem sabiam que tava assistindo o qualify. Digo mais, tá, galera? Tem gente que não sabe quem é PEN, quem é CNB, quem é VTI, não sabe, galera. Não sabe. Chega e fala assim, ah, o time da PEN foi campeão lá. Ah, mas quem é a PEN, cara? Aí, pô, como assim, quem é a PEN, tá ligado? E pessoal, não sabe quem é os times principais que eu mencionei agora. E assim, a gente tem que criar essa cultura, né, no Brasil, das pessoas respirarem mais o esporte, digamos assim, né? Assistir mais stream. Me dá a impressão que é um tipo de bloqueio, às vezes. O brasileiro parece que não quer ver e as streams são interessantes, né? Esse é o fato a constatar aqui. É bom ver stream. Eu mesmo, vocês gostam, acho que todo mundo aqui que tá aqui deve gostar, né? Eu assisto muito, todo dia. Eu também. Eu aprendi jogando, assisti o stream. Exatamente. Bom, galera, vamos então pular aí pra próxima notícia da nossa pauta de cenário competitivo internacional. Até vamos... Lembrando que, galera, vai ter a pauta 5, vai ter a pauta 4, que é sobre como foi a BGS para os jogadores da PEN. E a pauta 5 é a pergunta livre. Vocês vão fazer perguntas pra eles que a gente vai selecionar aqui no chat. Já leja a pergunta. Só um pouquinho, galera. Deixa eu só... Ah, tá, beleza. Então, aí teve mais uma mudança interessante hoje, que o Alternate, depois da classificatória do Qualify Europeu, eles têm um jogador Foreign Lord, que é o maior elo do mundo, tá, galera? Foreign Lord tem o maior elo do solo kill do mundo. E ele começou a procura por uma nova equipe e tal, e chegou nessa equipe, que agora se chama Elo Blade. Tá engraçado, né? De novo, a ver com ela aí. E é a Elo Blade, que vai ser o Leo from Korea, o Kerp, o Contex, o Metal X e o Foreign Lord. Então, no caso, o Foreign Lord é a P-Carry, né? Então, queria saber se vocês chegam a acompanhar um pouco esse cenário europeu, chegou a ver o Alternate, você acha que vai dar mais... Enfim, o que vocês acham dessa mudança do Foreign Lord criando esse novo time aí, o Elo Blade? Pode mandar bala aí, fala quem... Ele é o top elo, tipo, disparado, assim, sem dúvida, acho que é 2k e 900 ou 800? Quase, 890, eu acho. É, 2k e 900. Mas, assim, pelo que eu vi de sim, que eu já vi, ele joga bem e tal. É, 894, desculpa, tá? Eu tava tomando água, não. Desculpa, 894. Tipo, ele tem um elo legal e tal, mas... de AP mid, cara. Eu acho, por exemplo, o Alex East do M5 melhor que ele. Até o próprio Reginaldi com seus 1850 é um excelente... Mil de elo a menos, eu acho ele melhor que ele também. Exatamente. Eu acho, tipo, depende muito. Esse negócio de elo aí, até pra galera que tá montando, tipo... O elo não é uma coisa, assim, que... Tipo, fala, esse cara é melhor do que o outro, tá ligado? Tipo, eu... Sei lá, eu, por exemplo, Eu tenho um elo mais baixo do que o competitivo normal da galera. Tipo, eu acho que todos os suportes são menores, entendeu? De elo. Então, assim, eu acho que... Eu não me acho pior do que ninguém, entendeu? Eu acho que eu tô ali naquele mesmo nível. Então, é que depende muito do treino do seu time. Do que o seu time tá te oferecendo. É isso aí. É, e, Mitty, é legal tu tocar nesse assunto, Porque daí a gente vai naquela velha tecla, Que elo não significa tudo. Não significa? Não significa, claro. Ele foi fazer um time por causa de elo, E não botar os caras pra treinar, Não olhar, Não ter uma sinergia, entendeu? Porque às vezes, Bota um cara lá, um suporte, um AD, E os dois não se dão bem, velho. O cara não consegue entender com o outro, entendeu? Então, bota um jungler e um top, E os dois não se entendem, entendeu? E, Mitty, aqui tu menciona sobre elo, Galera, o pior elo do time elo blade, É 2215, que é o suporte, o Leo from Korea. O pior elo, 2215. O detalhe que eu nunca ouvi falar nesse Leo from Korea, Pra vocês terem uma ideia, tipo, Tem suporte com elo menor, O uso do pepper mesmo é 2100. O uso do pepper é 2100. O uso do pepper é absurdo, ponto. Ele é absurdo. Dispensa comentários. Beleza, então. Bom, vamos lá, então, galera. Vamos continuar, então. E a última notícia dessa parte de... Dessa pauta 3, galera, É o seguinte. Depois da classificatória norte-americana, Muitos times estão passando por transições, né? Os times que não se classificaram, né? Evidente. E eles estão fazendo trocas. E a gente vai passar aqui pra vocês. O Lauti Mortis troca a jungle do Team Legion Pela jungle do MME Ferus, né? Que é o MME lá dos Estados Unidos. A principal line-up. O Nintedu DX, né? O X, enfim. Saiu da Dynamic e assumiu a jungle da Team Legion. E o ex-mith, ex-jungle da MME Ferus, Vai entrar no Dynamic. Na verdade, eles estão tudo trocando, né? Estão tudo um... Tá faltando uma troca aí. O Element saiu da CRS, E aí o Westrice foi pra suporte, E o Salsi foi pro top da CRS. Que isso, cara. O Westrice... Tá, calma, calma, calma. Isso aí era a próxima... Mas... Show, Supernova. Não, peraí, peraí. É, valeu, Supernova. Não, é isso que eu ia falar, Supernova. Tu tens aí a fonte oficial dessa notícia, Confirmando que ele foi contratado? No site do Cursed. Tá, mas saiu agora? Não, faz uns dias. Logo depois que eles perderam, Elements tiraram, Brigaram com Elements, Tilaram ele, Puseram o Westrice de suporte E já chamaram o Salsi. Agora, então eu vou pedir desculpa pra vocês, Porque a notícia que a gente tinha aqui, Até vou passar. O Team Evo acabou, O Salomid Evo acabou, E aí... Foi um anúncio... O Winx of Death anunciou essa decisão, E é isso que o Supernova falou. Aí o Salsi tem streamado vários jogos na top lane, Inclusive com o Dudes, Com o Scientificios, Que é jogador da Cursed. Então, aí que tinha esses rumores Da ida do Salsi pra Cursed. Mas se o Supernova tá confirmando Que o Salsi tá agora mesmo no solo top, Então desconsidera a informação, Porque já tá confirmado, né? Mas de qualquer forma, então tá aí. A gente já corrige em tempo real aqui. O que vocês acharam dessas mudanças, Principalmente ali da Jungle, né? Um entrou no time do outro. Mas o maior vacilo pra mim foi do Dynamic, Porque eles tiraram o Atlanta, O Atlanta foi pro time quando o Dudes saiu. Aí ele vai, Tiraram o Atlanta, Voltaram com o Dudes, Por, sei lá, Os caras, Ah, o Dudes é amigo da galera, E pá. Aí ele voltou. Aí eles jogaram, O Dudes sai de novo, E eles pegam o X-Meet lá, Sendo que tipo, O Atlanta tava dando super bem lá na Jungle, Eles tavam ganhando muito mais jogos, Acho que... Não tem dia sair do TD, não. Tipo, Tiraram o cara, Botaram o mesmo, Porque tava, Entre aspas, Saudade do cara, E valei, Tira ele de novo, Entendeu? Tipo, Não se decide. É, Foi esquisito pra mim, Entendeu? E eu acho bem estranho também, Essas organizações, Que são, Entre aspas, Menores, Não é o caso do Curs, O Curs é bem grande, Mas tipo, O TD não é tão grande, Igual o caso do Curs, O MTW também é no LoL, Não é tão grande, No Dota tem uma expressão grande, Mas tipo, Eles trocam de gente muito fácil, Sabe, Sei lá, Tipo, O TD mesmo, Tipo, Entra um, Entra sai outro, Entra um, Sai outro, Não sei muito, O que que pega lá não, Se os caras sejam, Uma coisa mais profissionalizada lá, Não sei qual que é a visão, Querendo ou não, Isso atrapalha muito, Né, Porque, Jogador pra jogador, Entra os amêntos, Em vez de o pessoal, Ah, Não tá dando certo, Vamos treinar mais alguma coisa, Vamos me esforçar mais, Ele simplesmente, Vai lá e tira o cara, O caso do Elementos, Ele também, Eu acho que o Elementos é muito inventão, Ele é meio inventão, O Blitz dele não é um dos melhores, Ele pega lá, Um negócio valendo a classificação lá, Ele vai jogando, Tô falando que eu sou melhor de Blitz com ele, O pessoal vai falar, Ah, Fala com, Pô, O cara joga bem, Mas o Blitz dele não é o melhor dele, Por que que ele vai pegar o Blitz, Ele errou outros grebes, Entendeu, Ele deu dois grebes lindos, Beleza, Mas ele errou tipo, Dez, Que ele podia ter pego o cara, Entendeu, Ele não vinha atrás, Eu também sei o que é, Porque, Elementos, Ele não, Ele não é um player muito sólido, Que tem os outros suportes, E o West Rice não tava indo bem no top, Ele tem dois times que ele sabe jogar muito bem, Que são a Kali e o Vlad, Mas os outros, Ele é bem medíocre pro nível competitivo, Então eu acho que foi uma boa decisão, Pra trazer o Salsy, Ah, Mas o Salsy no top, Que costumava jogar sempre mid e tal, Ah, Mas ele começou a jogar, Aquele Cris lá, Por exemplo, Isso é uma boa, Ah não, Não, Porque o poeta, O poeta tava dando uma olhadinha aqui, Porque foi ele que postou a notícia, Cara, E ele reafirmou aqui, Que não há nenhuma notícia oficial, Do Salsy na Curse, E tudo bem, A galera já falou, Que ele tá lá na casa da Curse, E tal, A gente não é bobo, A gente já imagina que ele vai ser contratado, Mas não há nenhuma notícia, No site da Curse, Eu tinha visto no Reddit, Era que tava no Twitter, De um dos caras da Curse, Que tava confirmado, Mas é aí que tá, Twitter não é, Assim, Como é que posso dizer, Não é anúncio oficial, É isso que eu queria dizer, Não, Mas enfim, Só pra, Não, Mas a gente sabe, A gente já deduz que ele vai jogando a Curse, Porque ele já tá lá na casa dos caras, Ele deve ter fechado contrato, Se duvidar, É, Normalmente, Não, Sim, Então, Não, Beleza então, Deixa eu voltar aqui, Então a gente, Beleza, A gente fecha essa pauta agora, E agora vamos pra BGS, Vamos pra BGS, Vamos lá, Vamos arrumar aqui em cima a pauta pra vocês, Só um pouquinho, Um minutinho pessoal, Então tá aí galera, Pauta 4, Primeira classificatória pra Brasil Game Shop, Então vamos lá galera, Vamos botar aqui, Deixa eu ver aqui, Beleza, Olha pessoal, Seguinte, Eu tô vendo aqui a tabela nesse momento, Deixa eu mandar o link pra vocês, A tabela que eu tô vendo aqui, E a gente vai fazer o resumão aqui, Olha só pessoal, No rank, Deixa eu até rapidamente, Momento, Momento o gafe aqui, Deixa eu abrir o rank pra vocês, Também né, A gente já tem o rank agora né galera, Já rolou uma etapa, Então já temos o rank, Só vou abrir aqui pra galera, Vamos lá, Campeonato Brasileiro, Só preciso, Vamos ver aqui, Não, Enquanto a gente vai procurando aqui, Eu já passo pra vocês, As informações, Vamos lá galera, A PEN foi campeã, Venceu na final, A VT Inox por 2x0, A gente vai dizer aqui um pouquinho, Dos outros, 2x1, Desculpa, Desculpa, 2x1, Foi eu que narrei ainda, Foi 2x1 galera, Pro time da PEN, Foi 1x0 pra PEN, 1x1, Depois 2x1 pra PEN evidentemente, Eles enfrentaram na semifinal, Verdict Game, Que isso até vou querer que vocês comentem, Porque foi um jogo que não foi streamado, Shockwave Alpha, Nas quartas, E o time Baron, Ornhoff, Nas oitavas, A gente ainda teve, A Insight Sports, Em terceiro lugar, A Verdict Game, Em quarto, Porque tem essa disputa, Em terceiro e quarto, De quinto ao oitavo, Ficou Vince Tapeson, A VTI Ignis, Get Over It, Shockwave Alpha, E Advanced Game, Todos esses times pontuaram 50 pontos, A Verdict 75, A Insight 125, E a VTI Nox 200 pontos, Como vice campeã, Então vamos começar aqui, Pelo Shockwave Alpha, Como é que foi esse jogo das quartas, Eu vou resumir aqui, Aliás, Eu queria que vocês fizessem um resumo do primeiro dia, E aí depois a gente fala, Então do Shockwave, Do Verdict em especial, E evidentemente da grande final, Como é que foi o primeiro dia, Para a Pain Game, Na verdade foi só os jogos, Melhor de um, No primeiro dia, Como é que foram os confrontos aí, Teve alguma surpresa, Que vocês queriam até, Mencionar aqui, Algum time que surpreendeu? Começou, Primeiro jogo, A gente estava meio desacordado, Lá todo mundo dormindo, Com exceção do Titu, Acho que o time estava, Estava meio sonso ainda, A gente acabou, O bot não, Não rendeu o que esperado, Nem o mid, Nem o jungle, Também o Tulu, Estava conseguindo encaixar a gank, Mas o Titu foi contra o time do AMZ, Eu acho, Do time do pessoal, Mas aí o Titu conseguiu uma vantagem no top, A gente aproveitou o nosso gameplay mesmo, A gente estava jogando bem compacto, E levou o jogo, Aí disso, A gente, Vou falar de jogo por jogo, A gente foi para o, RG o nome do time, Eu acho, Recognized Gaming, Isso mesmo, Aí a gente, Foi com eles, A gente foi bem mais tranquilo, Um jogo bem mais simples, Assim, Do que o primeiro para a gente, A gente passou, Bacana, Depois a gente inventou um time, Que era um pessoal, Que até jogava Dota, Com o BRTT, Acabou o respeito, É, Domitair, O Eza, A gente, Dominou a lane, Contra eles, E, Aí no meio do jogo, A gente, Perdeu uma ou duas kills ali, Mas a gente conseguiu levar teamfight na boa, Mith, Esse jogo teve stream, Esse jogo teve stream, Foi esse jogo, A gente, Trocou de lane, A gente botou uma civil no top, Puxou um pouco o top, Foi esse jogo, Aí a gente passou, Tranquilo também, O BRX, JP, E o Baron Ornoff, Eu não lembro muito bem dos jogos, Mas, Eu não lembro muito bem dos jogos, Mas, Acho que foi relativamente, Tranquilo também, Para a gente, Assim, Passar, Foi, Foi, A gente ganhou na lane phase, E foi seguindo, Beleza, Esse então, Né, Foi o primeiro dia, A galera lá, Da, 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 O qualify pessoal, Só para vocês entenderem, São 512 vagas, No primeiro dia, Vai até as oitavas, Joga-se as oitavas, Porque no domingo galera, É quartas de final melhor de três, Semifinais melhor de três, E final melhor de três, Aí os times dão um break, Descansam ali, E aí vão para o domingo, Então no domingo, Né, Mitty, Vocês enfrentaram o Shockwave Alpha, Como é que foi esse confronto aí, Para o time da PEN, Já pelas quartas? Esse jogo, A gente entrou bem ligado, A gente jogou muito bem, Esse jogo, Eu lembro desse jogo, O Shockwave, A gente, Foi dois a zero para a gente, A gente já entrou, Pegamos uma vantagem muito larga, No começo, A gente jogou muito bem, Acho que foi um dos melhores jogos, Nosso campeonato, Em questão de, De, Tipo, Team fight, A gente jogou muito bem, Ninguém saia morto, Entendeu? A gente estava jogando muito bem, Protegendo muito legal, Aí, No segundo jogo, A gente, O primeiro, A gente já tinha levado uma vantagem muito boa, O pessoal do outro time, Já ficou meio, Desanimado, Depois jogou a segunda, Até, Até, Até não queria seguir, Mas, Seguiram, A gente ganhou, Aí, Veio, O verdict, Que foi o time que a gente pegou, Esse tem uma história, Tem uma história, É, Tem uma história muito legal, Acho que foi, Eu acho que foi um jogo que, Que o time, Assim, Eu nunca tinha visto isso, Tipo assim, De jogando, Eu acho que, Foi esse jogo aí, Que, Que ajudou a gente a ser campeão, Tá ligado? A gente começou perdendo, É, Eu dei um vacilo muito grande, Eu guardei do lado errado, Dei uma miss communication com o Túlio, Acabei ouvindo alguma coisa que, Tipo, Ele falou uma coisa, Eu achei que era outra, E, Tipo, Acabei sendo pego no meio da jungle, Tipo, Level 1, Já dei uma kill pra Sivir, Aí a Sivir, Tavam no top contra, Era Sivir e Jana, Contra, Nunu, E alguma coisa, Aí a Sivir começou a dominar lane, Começou a puxar, E a gente começou a perder kill, E o, E o Kami deu um vacilo no mid, E acabou morrendo no level 2, E foi isso, E a gente tava perdendo jogos, Que era puxar o mid, E levaram a torre, E levaram o Nexus, A gente tá, Aí, Tipo, Tava todo mundo calado, Aí o BRDT deu um grito, Porra, Vamos acordar todo mundo, Que não sei o que, Aí todo mundo começou a falar, Porra, Porra, Bora, Começou todo mundo a gritar, Sei lá, Baixou o, O M5 na galera, A gente começou a pegar, Começou a pegar kill atrás de kill, Velho, De repente, Assim, Do mar, Foi muito legal, Tipo, A galera começou a gritar, Tipo, Quando um mata a volta, A galera, Ah, Boa, Foi uma coisa assim, Fantástico, Fantástico, E querendo ou não, Eu roubei um barão também, Nessa parte dele, Pera, 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 Pera tudo, Pera tudo, Então a gente pode botar na conta do turno, Então, Que nesse qualify, Foi três barão roubado, Então, Isso, Eu roubei um barão, E o Caminho jogou muito, Fez uma meijai, E ficou pegando kill na, Na Jana, Quando ela ia o ar, Foi uma coisa, Tá certo, E tipo, O Caminho virou e fez uma meijada, E falou, Calma, Só isso que ele falou no teste, Tipo, Ele escreve, Ele escreve, Ele falou, Calma, E o bicho começou a se embolar, Na hora que eu vi, Ele tava com 20 cargas, Era o capeta, P, Tava W, Matava 1, Tinha ligado, O Caminho, Desculpa, O Caminho jogou de que? De Ari, Ah, Beleza, Teve até a hora no Dragon, Que a gente, Assim, A gente tava perdendo, E a gente tava com medo, Né, De dar teamfight, Aí pegou, Todo mundo voltou, Daqui a pouco veio o Caminho, O Tano, No meio dos cinco, Aí a gente, Eita, Volta, Volta, Aí a gente ganhou a teamfight, Aí nessa hora, A gente, Velho, Dá pra ganhar, Vamos, Vamos pra cima, E é isso aí, Sem medo nenhum, Isso ajudou muito, Autoconfiança, Né, Autoconfiança, Aí, Jogou, Sei lá, Jogou todo mundo acreditando no outro, De uma forma que, Tipo, Galera, Foi muito foda, Tá bom, Não tem como eu passar, Mas foi muito doido, Tipo, A gente jogou o segundo jogo, E, Tomou conhecimento, E saiu passando, Entendeu? Tipo, Até o povo do outro time, Eu conheço, Alguns jogadores do outro time, Que é o caso do Giz, Ele falou, Cara, Parabéns, Jogaram muito bem isso aqui no jogo, Que é isso, Essa recuperação, Que é isso, Até acho esse time do Verdict muito bom, Eu até aposto que eles vão, Tá, É assim, A aposta é minha, Aposta que eles vão, É, Informando pra ti, E pra galera da stream, Pessoal, Os Cids, Do segundo qualifier, É em referência ao primeiro, Então, O que que significa isso, Que a VT Inogs é seed 1, A Insight é 2, Porque ficou em terceiro, E a Verdict é 3, Galera, Então, Eles vão, Eles tem chance, Tipo assim, Os Cids vão estar favoráveis, Pra eles conseguirem chegar novamente, Nessa posição de quarto final, Sempre final, Final, Até levar a etapa, Por que não? Então, Como o Mitch falou, As chances de aparecer o Verdict, Novamente, Nas semifinais, Já conseguiram aparecer, No qualifier 1, Sem ser seed, E agora que são seed, Tem mais chance ainda, Eu realmente apostaria que eles fossem lá, Que eu até conheço um dos jogadores, Que é de BH, Tipo assim, Seria legal, Poder sair daqui, Indo com alguém que eu conheço, Então, Seria bacana, É um time que eu aposto aí, Além dos outros que eu torço, Não é segredo pra ninguém, Que eu sou muito amigo da galera do Insight, Eu quero muito que eles vão, Então, É, São dois times aí que eu acho que eu aposto legal, E na final ali, Cara, A gente jogou o primeiro jogo, Super confiante, No segundo, Eu quis entregar o jogo, Mas, O meu time não deixou no terceiro, Não, Não foi bem assim não, Não foi bem assim não também, Até, Assim, A gente no segundo jogo, É, O pessoal olhou muito assim, Ah, O, O Mitty ficou mal posicionado, E morreu, E não lutou em si mesmo e tal, Mas antes, Os caras deram o engage errado, E eu falei, Bora, Sendo que eu acho que só o Tito me ouviu, Que ele lutou, E eu acabei lutando no nada também de Chivana, Aí pegou a gente e derrotando, A gente dependia muito disso também, Se por exemplo, Se a gente tivesse acertado ali o, O Gank, Quando eles encerraram, Acho que foi o ultimate do Gragas, A gente ganhava o team fight, Mas como não foi, Foi meio, Um snowball mesmo, E a gente pegou e, E acabou perdendo. O PRTT não conseguiu, Não deu, Ele não sei porque, Ele não hitou a Ashe, Numa hora que ela tá correndo atrás dele, O Kami tava totalmente do lado oposto, Do, Do meu, Entendeu? Tipo, Sei lá, Sei lá, Deu um, Deu um, Um apagão na hora, Pra surgir um apagão, E os caras souberam aproveitar, E levaram. Aí no terceiro, Todo mundo falou, Pô, Agradecer, Até o Fox veio aqui no TS, O pessoal veio começar, A gente botou a cabeça no lugar, E, Tipo, E jogou o que a gente sabia, Entendeu? Então, Acho que, No terceiro jogo ali, Foi muito bom, A gente já tinha levado o mid, Até na hora que eu levou o mid, Eu falei assim, A gente levou o mid, Eu falei assim, Ó, Os caras tem que se vir, E no nu, Fica perto desse baron, Aí os caras estavam voltando, Eles tinham acabado de fazer dragon, Aí eles estavam voltando, Eu falei, Não, Vai ficar perto desse baron, Aí todo mundo, Não, Eu falei, Vai ficar perto desse baron, Vai ficar perto desse baron, Aí o Túlio, Estava chegando, E o BRTT ficou, No que eu falei, E o Kami tinha voltado, Tipo, Ele deu o TP, E não deu o tempo, Aí o Tito também voltou, Falei, Vai ter baron, Vai ter baron, Aí o Túlio foi, Deu um flash, Calma aí, Calma aí, Vamos deixar essa parte pro Túlio, Cara, Esse é o momento Túlio, Túlio, Explica, Vamos lá, Explica pra galera da stream, Esse momento épico, Por que cara, Tu não roubou um, Tu roubou dois, Barão, Tu roubou dois, Cara, Como é que foi? No segundo jogo, A gente até, A gente meio que sabia, Que se a gente fizesse Dragon, Eles, Eles iam no baron, Aí a gente fez, Não, Não, Vamos fazer Dragon rápido, Porque eu acho que eles não conseguem fazer, O baron tão rápido, Aí até eu nem gastei smite, Pra fazer, Já sabendo que, Que o pessoal ia fazer baron, Aí eles começaram a fazer o baron, Aí a gente foi com tudo, Até o Yet, Serrou o ultimate, Ele acertou só no, No BRTT, Que foi pro lado, Eu peguei, Eu olhei assim, O baron tá com pouco life, Eu otei, Destivando ainda errado, Não otei pra dentro, Só otei pra chegar mais perto, O loop, Acertou um arrow em mim, E nisso, Eu não tava nem vendo, O life do baron, Tava só, Ele, Não tava nem vendo, Na hora eu vi, O, O, A animação do smite, Saindo, E ele, E o baron vivo, Aí eu vi, Oxi, É a minha vez, Quando eu cliquei, Aí eu acabei pegando, Esse foi o segundo jogo, Quando eu vi assim, Eu vi ele errando, O, 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 Ele deu o smite então, Né? É, Ele deu o smite, No segundo jogo ele deu o smite, Quando ele, Clicou, Eu não tava nem vendo o life, Nem, Nem, Nem clicado eu tava, Na hora eu cliquei, O D, E, Cliquei no, No, No baron, Aí acabei pegando, Aí até a gente ganhou, A gente tem fight, A gente, Era o time do dragon também, E eu tava fazendo uns waves, Aí quando eu vi, Os caras correndo com tudo, Eu até achei que ia dar, Da tempo de eu chegar mais cedo, Sendo que eles levaram muito rápido, Com o CV, Com o Nunu, Quando eu cheguei perto, Eu vi que eu tinha flash, Eu dei flash, Já cheguei de um D, Não, Eu vi o life assim, Nem deu pra calcular, Isso ia ser muito rápido, Negócio de smite, De, Você vê, Ah, O baron tá com um card life, Tá diminuindo, Tanta velocidade, Não, Quando eu vi o baron do life, Bem pouco, Eu cliquei, Quando eu vi, Eu levando, Já, Já dei um grito, O mito já saiu do, Do computador lá, Não sei o que, E a gente puxou o mito, Até na parada, Eu dei flash, Eu dei flash, Dei rio no BRTT, Exaute no, No, No leco, Filho, Eu levantei, Do PC, Pode ficar lá no replay, Tá legal, Eu tô parado, Eu tô parado, Eu levantei, Comecei a gritar o supernova, Eu falei, Que que é isso que tá acontecendo aqui, Alguém me fala, Pelo amor de Deus, Eu tinha gritar, O que que tá acontecendo, Alguém me fala, Eu tinha gritar pros vizinhos aqui, Tipo, O vizinho ali, Ele ficou pra cá, Achando que tinha acontecido alguma coisa, Entendeu? E vai lembrar, Túlio, Que, O, O Volga tinha smite com ciúme, Né, Ele tinha mil, Ele tinha mil, Ele tinha mais de mil de true damage ali, Que ele podia ter, Ter usado, Ele, Possivelmente não me viu, Não sei o que aconteceu, Que ele acabou não usando nenhum dos dois, Né, Mas, É, É um nervosismo, Às vezes, Né, Tem muita, Pessoal, Ah, Ele errou, Não sei o que, Mas, Várias vezes, Até em treinos, Eu jogando, Eu errava muito, Muito smite, Querendo ou não, Você fica com muito nervosismo com o dedo, Calculando, Calculando, E eu não, Eu chego lá, E a pessoa roubando, É totalmente diferente, Né, A pessoa que já quer, O objetivo é, Ah, Vou roubar, Já chega lá, E tenta dar o smite, A pessoa não, A pessoa que tá no, A jungle que tá fazendo, Fica com medo de justamente, Alguém não roubar, Aí fica meio que calculando, Fica pensando muito nisso, Às vezes erra, Né, Às vezes não, Passa o tempo, Não dá, Tem muito disso também, Então, Assim, É, Uma coisa que, Tem com essa história de smite no bar, Que eu acho que até o Tully vai concordar comigo, Se os dois junglers, Tem visão, E tem range de smite, É 50%, Né, Porque um time começou a fazer primeiro, Que o jungler daquele time, Obrigatoriamente tem que pegar, Se os dois tem range, Os dois tem visão, É 50% de chance cada um, Boa super, Concordo contigo, Porque o smite é igual pros dois, É, Muda de acordo com o level, Mas, A diferença é baixa de level, Normalmente o time que tá fazendo o bar, É o time que tá ganhando, Então você deduz, Que o cara tem um smite mais forte, Exatamente, Mas é sempre assim, Não, Mas beleza, Não, E, Mitty, Vamos, Vou ir na parte da entrevista, Cara, Que tu entrou, A galera ainda tá achando, Que foi brincadeira, Cara, Que tu tava, Pergunta pro time, Eu já, Não, 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 Eu sei que tá chorando de verdade, Eu tô falando, Você não tá entendendo, O que que rolou aqui, Então conta pra nós, Os bastidores dessa comemoração, Eu já peguei o meu fone, Eu taquei naquela parede, Que eu tô olhando pra ela agora, Eu já peguei e já taquei, Aí eu já comecei, O que que tá acontecendo aqui, Aí passou cinco minutos, Eu tava vizinha lá, O que que tá acontecendo, O que tá acontecendo, Aí eu fui lá, Acordei minha mãe, Comecei a me mexer na coxa, Comecei a levantar, Deu uma louca, Deu uma louca mesmo, Saí correndo, Gritando aqui pela casa, Chutei a parede, Deu um burro, Pai, Qual que deu em minha mão, O BRTT, Eu nem ouvi o que aconteceu com ele, Eu ouvi, Eu acho que ele gritou tão alto, Que o microfone não captou, É, Gritou tão alto, Que não captou, O Cami gritou, Deve ter gritado na casa dele, Não, Pera, Pera, Para, Não, Não, Para aí, Cami, Cami não, Né gente, Até o Titu gritou, O Titu, Você tá caixando aqui, Caralho, Comecei a gritar, Ah, O que que adianta o Cami gritar, Se ninguém vai ouvir, Não, Eu ouvi daqui, Eu ouvi de, Fora é, Com certeza, Deu pra ouvir meu grito, Na casa do BRTT, Ele ouviu, Eu tava gritando, Você não tem noção, Eu saí chutando, Machuquei meu pé, Minha mão, Socando tudo, Não sei lá, Deu uma euforia, Tá ligado, Porque, Igual fosse pequeno na entrevista, A gente tava querendo muito, Tava muito focado, E sei lá, Foi bacana pra todo mundo, Porque, Até na segunda-feira, Eu tinha postado uma mensagem, De incentivo no Facebook da galera, Eu vi lá, Eu vi que tu postou, Então, Fiz isso pra galera, Então, Fui o primeiro a fazer isso, Tá, Só, Deixando claro, Aí, Mostrei pra galera, Incentivando o meu time, Acho que, Tipo, Foi o que eu queria fazer, Tá ligado, Então, Cheguei e falei, É meu e pronto, E é nosso, Falei, Juntei com o menino, Falei, Sei lá, Acho que, Nesse momento, Acho que, Não paga nem se a gente ganhar lá, Talvez, Não sei, Eu vou só falando bobagem, Se a gente ganhar lá, Talvez não pague, Porque foi uma coisa assim, Foi uma coisa única, Tá ligado, Pra gente foi único, Ninguém vai conseguir tirar essa alegria, No mundo, Ninguém vai conseguir me tirar, Tá ligado, Isso eu tenho certeza, Que foi uma coisa bacana pra mim, Acho que foi a primeira vez que, Que eu me senti assim, Dentro da parada, Assim, De uma forma única, Tá ligado, Acho que foi aquela hora que eu bati, Falei assim, Olha, Eu e os meus, Conseguimos ganhar, Apesar de, De todas, Tipo, De tudo que a gente passou, Entendeu? É, Mith, Essa negócio de superação que tá se falando, Eu tô vendo o ranking aqui, Do, Do Liga dos Fãs, Que era do TobocoTV, Agora virou Liga dos Fãs, Olha só, Nos últimos oito torneios, Que vocês jogaram, Vocês foram campeões em um, Só, Nos últimos oito torneios, Que vocês jogaram, Vocês foram campeões em um, Só, E aí chegaram no Qualify, E levaram de primeira, Então, Esse momento de superação, Tipo, Porra, A gente não tá conseguindo, Levar o título, Tá, Tá complicado, E você chega no primeiro Qualify, Um torneio com mais de 400 times, E vai lá e vence, Na grande final, 2x1, Um jogo espetacular lá, Que vocês proporcionaram, Não dá pra explicar, O Fox tentou gravar na hora, Mas, Sei lá, Tava todo mundo muito feliz, Entendeu? Sei lá, Aí, Desculpa gente, Ainda tô com aquela tosse, Do capeta lá, Mas beleza, Vamos lá, Vamos lá, Vamos continuar aqui, Quero saber se vocês tem mais alguma coisa, Pra falar do Qualify, Ah, Aliás, Como é que tá a preparação agora, Pra BGS, Poxa, Vocês vão pra BGS? É, Essa semana foi um pouco mais tranquilo, Uma folga, Uma folga, né, Descansar, É, O BST foi dar uma viajada, O Fox também, Na semana a gente foi dar uma viajada, Acho que na semana a gente treinou, Uns, Oito jogos só, Uns sete, Seis jogos por aí, E, E é isso, A gente tá, Semana que vem a gente volta quente aí, Tá certo, Até esse negócio que vocês tão falando de folga, Eu tava vendo o Twitter do Ocelotti, O Ocelotti falou que, Hoje foi o primeiro dia que o time da SK treinou, Depois da classificatória europeia, Cara, A classificatória europeia faz três semanas já que aconteceu, Pegou uma semana, Duas aí também, Foi, Mais ou menos o mesmo nível, Foi umas duas semanas, Pra galera também, Não cansar também, Tipo, Não, Não começar, A saturar do game, Porque tem, A gente, Sei lá, Pra gente do competitivo, Tem um jeito de jogar o game, Pra se divertir, E tem um jeito pra jogar o game, Pra competir, Entendeu? Então, A gente ficou mais tranquilo, Ficou mais de boa, O pessoal viajou, O Ibertete também viajou, Até o Fox mesmo, Que ajudou muito a gente viajou, A gente tá resolvendo algumas questões aí, E, Muito notícia boa, Espero que daqui a umas duas semanas, Às duas semanas antes da VGS, Eu anuncio uma coisa aí, Muito legal, As últimas vezes que eu falei, Que eu anuncio uma coisa legal, Eu anuncio Terra e Reis, Então, Amanhã vai ter uma coisa muito legal, A partir do meio dia, É, No, O PEN vai fazer um negócio muito legal, Não só o PEN, Mas um, Vai ter um negócio legal aí, Um nível global, Vai ter, A respeito do PEN, Então, Acho que amanhã, Meio dia, Ficar ligado aí, Nos negócio de notícias, Na página do PEN, E, Espero que, Tô correndo atrás aí, Pros meninos, Pra gente, Que tem uma coisa legal, E se eu conseguir, Eu acho que, Vai dar um bump legal, Pro, Pro esportes, Ah, E, Mith, Eu não torço a vocês, Eu torço, Por cenário, Né, Tomara que o cenário brasileiro, Fique cada vez mais rico, Digo, Rico não só de dinheiro, Né, Rico também de qualidade, De gameplay, De jogadores, De repente, Indo pra fora, Jogar um campeonato, De ver, Tomare, Adeus, Ver um dia, A gente vê um time brasileiro, Versus TSM, Versus Moscou 5, Versus, As Bubleis, E, Se possível, Jogando de igual pra igual, Tipo, Competindo, Trazendo até um novo meta, Por que não, O Brasil lançou um novo meta, Cara, Então, Assim, E não só eu, Vocês, O pessoal que tá assistindo aí, Nosso 445 viewers, Enfim, Todo mundo quer, Que é o melhor pro cenário, O melhor possível, Né, Eu vou, Vou deixar agora a pauta assim, Então, Vamos pra pauta assim, Galera, Que agora, Vocês perguntam pra eles, E eu já vou fazer uma pergunta aqui, A pergunta é a seguinte, É, Pode responder qualquer um aí, Agora que a PEN ganhou, 10 mil reais, O Cami Cat vai falar? Vai comprar um microfone pro Cami? Não, Olha só, Pra deixar bem claro, A gente, Não precisa de gostar nada com o microfone, A gente teve essa liberdade de escolher, De falar o que a gente queria, Da Raysing, Então a gente, A gente pediu cada um, Mas tem um, Toda uma burocracia em questão de que, O pessoal do PEN, Eles gostam de pegar uma notinha fiscal, Gosta de ser um negócio bem organizado, Então, Só pra mandar pro SEDEC, Vocês tem que mandar com a nota fiscal, Pra todo mundo ver, Igual foi o meu computador, Meu computador é, Todo da PEN, Tem que me dar o meu computador, Então, Eles, Demoraram um pouco, Mas mandou, Chegou, Chegou bonitinho, Beleza, Rodando tudo, Se eu quiser rodar, Batman, Cansi, Full, Full, Mega, O Batman, Com o nariz, Sai na meleca, Eu posso, Entendeu? Acho que, Demorou, Mas chegou, O caso do Cami é a mesma coisa, A gente tá esperando, É, Acabar um pouco, Essa, Negócio de, 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 De envio, De, E voltar, A partir de semana que vem, Eu acho que vai estar todo mundo, Eu vou tentar, Tá, Galera, Não prometo não, Fazer uma entrevista com o Cami, Eu falando com ele, Perguntando pra ele, Pra galera ouvir a voz, A gente vai fazer, Não tem como, Mas eu vou tentar, Fazer o possível, E, De qualquer forma, A gente tem, A Racer tem um projeto de uma Racer Academy, E cada um faz um vídeo, De um champion, Mostrando como é que joga, A gente vai ter que fazer todo mundo, E vocês vão ter oportunidade, De ouvir o Cami explicando, Um gameplay de algum champion, Com certeza, A partir de lá, Mas, Eu acredito que no jogo, Ele ainda vai escrever, É, A gente tá meio assim, Porque, O entrosamento, Imagina, A galera, Agora, Ele abre o chat, Então pessoal, Agora eu vou explicar, Pra vocês, A função aqui, E tal, E tal, E tal, Porque querendo ou não, A gente já tá, Há um tempo, Treinando, Comigo, E, Eu já sou acostumado, A ele sem falar, Né, Ou seja, Quando eu, Eu falo alguma coisa, Eu já sei o que ele vai fazer, Já sei que ele vai, É, Quando eu, Vou gancar a mid, Já sei que, Se eu acertar algum, Algum stand, Alguma coisa, Eu já sei que ele vai dar flash, Vai acompanhar, E, Querendo ou não, É uma pessoa menos, Pra falar no, 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 Isso ajuda nos calls, Também, É, Por exemplo, Só eu falo, Bora fazer isso, Aí todo mundo vai, Imagina eu falando, O mit falando, E tu falando, Cada um falando uma coisa, Isso atrapalha também, Tem muito disso, Eles, Como ele se posicionar bem, Pelo menos, Pra Mia, Vai ajudar, Porque tem hora que o Kami, Ele falou Mia, Ele escreve, Mia, Aí, Já tá chegando aquele graga, Sacando barril, Já tá um saque, Já tá um saque, Já morreu ele, Falou, Ele falou Mia, A Cash parece que gosta, Sabe disso, E o pior, E o pior é o Noc, Quando o Noc, Ulta, Cadê o, Cadê o, Cadê o Kami, Cadê o Kami, Já rolou isso muitas vezes, Tipo assim, O cara tava fazendo o Blue, O cara inimigo, Tava fazendo o Blue, Aí o Kami tava, Eu e o Kami parado, Pra poder roubar o Blue no mato, Aí tipo, O Tulli falou, Aí pingou o Blue, Aí eu acho que é isso, Eu fui. É porque o Mito mesmo, Tando no, No, No TS, Quando, Por exemplo, O John inimigo vai gankar, Ó Tulli, Ele tá aqui, Aí eu pingo, Ó, Eu acho que ele tá aqui, Eu fico pingando no mapa, Pra o pessoal também reparar no mapa, No minimapa, Aí muitas vezes, Acontece pings assim, Que o Mito, Ah, É do Kami, Porque ele não pode falar, Não, Olha só, Mais uma pergunta aqui, Que eu achei legal, Que até é uma dúvida minha, De tanto que estão discutindo isso, Acho que você virou uma discussão nacional, Nacional do League of Legends, Lógico, É, A questão da Irelia contra Olaf, Afinal, Quem é counter de quem, Meu Deus? Mas é, Né, O pessoal tá falando tanto isso, Irelia, Counter a Olaf, Tá, Olaf, Que um Tera Irelia, Mas tipo, É, Pois é, O que eu penso mesmo, Tipo, No top, Assim como nas outras linhas, Mas no top, É, Eu acho que depende muito do player, De como tu faz uma jogada lá, Se tu fizer alguma coisa errada, O cara pode chegar, E se aproveitar a tua jogada, E tal, Entendeu? E, Tipo, A minha opinião, É que, O Olaf, Ele, Consegue, Ter uma vantagem, Um pouco, Digamos assim, Sei lá, Ele tem uma vantagem melhor, Contra a Irelia, No começo do jogo, Assim, Level 1 até o 3, Minha opinião, Entendeu? Mas, Irelia é um champion, Muito forte no top, Sei lá, Pra mim, Irelia é, É um champion completo no top, Então, Eu jogo muito com ela, Muito mais com ela, Do que com o Olaf, Então, É, Mas, É isso aí, Eu acho que o Olaf, Ele, Consegue, Dar um counter, Digamos assim, Nela, No level 1, Até o 3, Mais ou menos, Justamente, Por causa do machado, E tal, De dar o chase, Nela, True damage, E no top, Tudo depende de um gank, Uma jogada, Qualquer coisinha, Que você faz errado, Muda completamente, Além, Com certeza, Lembrando que, Que o Tulio, Deu aquele gank, Né, No começo, Que veio, Tamo com o Vulcan, Junto, Vulcan tava esperando, Aquele gank, Velho, Aquele sapling, No brush, No brush, Que sem vergonha, Isso aquilo ali, Hein, Tulio? É, E a gente, Pegou, A gente matou, Aí no segundo, Eu até, Fiz besteira, Eu meio que, Deixei o, O Tito morrer, Achando que ia matar, Num zappelizinho lá, Aí eu não tanquei a torre, Ele, Ele trocou, Mas foi bom, Que a Irelia, Perdeu muito, Muito CS, E teve depois, Ele tava, Contra ela solando, Aí ele, Ó, Ela gastou flash, Pronto, Quando ela disse, Gastou flash, Eu vou pela lane, E a gente mata ela, Aí foi o que aconteceu, Ele pegou, Três kills lá, E soube administrar, Essa vantagem, E começar a puxar a lane, Vocês repararam, Né, Que ali, Houve um erro de comunicação, Né, Tanto que, Tanto que o Leco, Falou na entrevista, Né, Que ele focou, O Tito, Aí, E o Volco acabou, Focando o Tito, Aí ali faltou, Eu acho que não ia matar, De qualquer forma, Mas acabou faltando, Dano ali, Né, É, Eu acho que conseguiria, Matar um sim, Tu acha? Um ou outro, Acho, Mas, Tipo, Eu acho que se ele, Tivesse focado o Tito, Ele ia morrer, Porque, Pelo que eu vi, Lá no replay, O Tito tava com, Menos life que eu, Então, É, Justamente, Mas eles queriam, Ter focado o Tito, Que tava com mais HP, Até porque, É, Leco deve ter feito isso, Porque ele queria estunar, Né, Porque ele tá com menos HP, E queria estunar o, O Tito pra ir nele, Sem que, Até eu me surpreendi, Quando eu fiz, Bora Tito nele, Aí tu deu o Machado, O True Damage, E o Ignite, Eu fiz, Nossa, Que dano, Na hora, Leco deve ter feito isso também, Aí ele deu flash lá, Eu até, Poderia não ter gastado o flash, Mas, Pra garantir o FB, Eu ainda dei flash, E dei, Dei snare nele. Ah, Outra pergunta interessante, Foi de propósito o Sapling, Ou foi pra matar, Ou foi pra visão? Não, Ali foi pra visão, Porque se eu chego ali, E tá o, E tá o Nunu ali, Eu moro com certeza, Não tem nem o que fazer, Aí eu, Não, Como eu sabia que era o tempo, Mais ou menos, De o, O Jungle, Tá top, Eu fiz, Vou jogar um ali, Pra ver se tem alguém, E se não tiver, Eu vou lá, Gankar, E foi até, Meio que, Eu esperava, Porque, Eu sei como o pessoal joga, E o Leco tava muito avançado, Ele, Eu sabia que, Ele tava muito avançado, Eu falei, Deve ter alguma coisa, Deve estar o Nunu aqui, Aí na hora, Ele foi lá, Farmou o Creep, Do, O Minion, Do lado do Titu, E já foi pra cima dele, Aí na hora, Eu também comecei, Pessoal, Tem mais, Mais uma ou duas perguntas, Aí, Porque a gente já tá, Quase maior de programa, A ver se o pessoal manda mais uma pergunta, Ah, A idade de todos os jogadores da PEN, Eu tenho 21, BRTT também, Calma, 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 Eu e o BRTT Temos 21, Os dois, Beleza, Eu e o Supernova, Tenho 21, Tá, Então peraí, Meet, BRTT, Supernova 21, Vamos lá, Titu, Sim, Eu tenho 20 anos, 20 anos, Túlio, 19, E o Caminete, Pessoal, Tem 16, 16, E o Yushu, O Yushu, Tem 20, O Yushu tem 15, Mas tem 20, Galera, O Yushu, Que é o manager da PEN Game, Tá, Galera, Também, Pessoal, Às vezes, Quer excluir o manager, Que nada, Galera, O manager é tão importante, Quanto os jogadores, Pessoal, Então o Yushu tem 20 anos, Deixa eu ver aqui, Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, Peraí pessoal, Tô lendo aqui, Peraí, Ó, Legal, Uma dica pra quem tá começando no competitivo, De vocês aí, Assistir stream, Jogar o máximo que você puder, Que só jogando e errando, Que você vai aprender, Vai, Mas, Só isso, Galera, Fala alguma coisa, Galera, Assiste stream, Pronto, Não joga, Não joga, Galera, Assiste stream, Não joga, Não joga, Você tem que, Você tem que, Você tem que, Você tem que saber, Sugar de quem você sabe que, Tipo, Você sabe que joga bem, Tá ligado, Tipo, Se você ver que uma pessoa joga bem, Tem que seguir mais ou menos o que ela fala, Não precisa seguir 100%, Mas tem que pelo menos ter uma base, Aí você tem que, Você tem que seguir a mesma linha da base que ela tem, Entendeu? Então, Se por exemplo, Se você tá jogando com alguém, Por exemplo, Igual o caso do Camer, Eu mesmo, Pergunto, As vezes o cara joga de mídia, Normal game, Eu brinco com ele lá, Aí eu pergunto, Olha, O que você acha disso? O que você acha de aquilo? Aí ele vai me informando, É o caso da stream, É justamente isso, As vezes o cara, Dá uma dica, Dá uma outra coisa, Você pega aquilo, E bota na prática, Igual se o cara falou, Se o Titu falou que o Olaf é melhor que o Irelia no 1x3, Então vamos ver, Vamos jogar agressivo contra o Irelia no 1x3, Para ver o que a gente consegue fazer, E ver se pega, Se pegar, Tranquilo, Se não pegar, As vezes o cara põe tá errado também, Ou então as vezes você tá jogando errado, É que negócio, Tentativo mesmo, Tem que ir tentando, É lá pra acertar, E estabelecer uma posição, Não adianta falar que tu joga em três posições não, Horários também, É, Tipo, O mid, Tu é suporte desde o começo, Cara, Sim, Tipo, Se você joga de AD, Se você joga de solo top, E você pode jogar na jungle, E é uma coisa que é bem, Bem, Tipo assim, Dá pra levar, O top e o jungle são bem próximos ali, Pelo menos o domínio do campeão, O domínio do campeão é igual, Mas a lane é diferente, Agora, Se você tá jogando no mid, Se você quer jogar no mid, Tenta, Fica focando lá, Tenta aprender tudo que você pode, Tudo que a lane oferece, Entendeu? Esse negócio de ficar mudando, Se você, Tipo, Se o time não tá dando certo, Por causa da posição, Se você tá começando o time, Não tá dando certo por causa da posição, Aí é a hora de mudar, Porém, Se você acha que, Se você não tá confortável naquilo que você tá fazendo, Você tem que falar, Olha, Não tô, Você tá montando um time e falou, Olha, Não tô confortável jogando de suporte, Eu quero jogar de AD, Então você vai lá e joga de AD, Agora, Você tem que aprender, Você tem que fazer um trabalho melhor do que o cara que tá fazendo, Não adianta também se apontar uma pessoa, E não fazer uma coisa melhor, Entendeu? E outra coisa, Treinar, Não é só jogar não, Não é só chegar lá e dar ranking de team não, Tem que, É, Estudar o jogo, É, Estudar o jogo, Ver replay, Ver assim, Ó, Eu tenho, Sei lá, Cinco, Cinco, Seis campeões que eu sei jogar bem, Que eu gosto de jogar, Aí, O Meet vai lá, Eu tenho cinco, Seis também, Vamos ver uma combinação desses negócios, Pra, A gente focar no jogo, Seja pra puxar, Seja pra levar, É, Os buffs, Roubar os buffs, Seja pra fazer alguma coisa, Tem que, Não é só chegar lá, Pegar os tempos que você gosta, E, Sei lá, Só ganhar a lane, Não, Tem que ver muito também, Do, Do que você tá fazendo no jogo, Do que, Seu objetivo no jogo, Tem muito disso também, É, Eu também digo mais, Galera, Tentem inovar também, Isso aqui, Por exemplo, Tá lá o mítico, BKTT, Porra, A gente sabe, Ez e Nunu, É, Vamos lá, Cork e Leona, Graves e Tark, Beleza, Cara, Inventa uma aí, Vai, Tipo, Kate e Lulu, Sabe, Tenta inventar alguma coisa diferente, Eu usei Zyra suporte aí, Num treino contra, Contra VT e Nox, Num arranque de game, E ganhou, E deu certo, Fez 4 barra 3, Barra 12 ou barra 3, Uma coisa assim, Zyra suporte, Olha só, Barra 20, Eu tava até no, Ah, Barra 20, Foi, E do mesmo jeito, Eu tentei Jace suporte, Contra o Influx, E tomei uma, Na face, Tem isso também, Então assim, Porque o coreano, Tem um coreano que joga de Jace suporte, Ele joga muito bem, Que é o cara do Azubo Frosch lá, Ele, Pode oferecer, Eu não consegui, Aí eu tentei mais algumas vezes, Se eu vejo que não vou conseguir, Eu paro, Entendeu? Então tento, Pelo menos, Quando eu estiver jogando com o meu time, Eu não vou chegar e falar assim, Ó velho, Me dá o Jace suporte, Tem que jogar com você, Que se garante, Aquilo que eu falei do Elementos lá, O Blitz dele, Ele, Pra mim, Não se garantia com o champion, Ele jogava bem no solo kill, Mas ele não se garantia com o champion, Portanto que ele provou lá, O Inhate, O Inhate lá, Que era do TSM Evo, Ele, O melhor champion dele é Soraka, Todos os campeonatos ele pegava Soraka, Quase todos, 90% dos jogos dele, Ele pegava Soraka, Não, Dizem que é um champion que ele se garante, Por que você não pega, Entendeu? Tem que jogar com você, Você sabe, Eu vou fazer só duas últimas perguntas, Apesar de que o Supernova respondeu ali, Mas vamos responder na stream, É, É as duas últimas, Tá galera, Porque daí realmente, A gente já está meio que extrapolando aqui, O horário do Tudo Rendo, É, Uma, É se a PEN vai fazer uma line up, Tipo, Como tem a VTV, VT Inox, VT Ignis, Vai ter algo do gênero, Com a PEN? Meio que a administração da PEN, Não acredita muito, Não aposta muito nesse tipo de coisa não, Porque é o seguinte, Quando a gente pega, Patrocina alguma coisa, A gente pega, Pro PEN, Por um todo, Mas se o cara não está interessado, Em patrocinar o time todo, A gente pega pra um time, Então, Por exemplo, Se a gente for pegar, Pra um patrocínio pro PEN, Pro PEN, Na line up masculina, Que é o caso, Tá pegando pra seis pessoas, Às vezes o patrocinador, Chega com um papel, Ele fala, Eu quero patrocinar cinco pessoas, Já aconteceu com a gente, Eu quero patrocinar essas cinco, Vamos patrocinar seis, Não, Vamos patrocinar cinco, Vamos patrocinar seis, Não, A gente quer patrocinar cinco, Ponto, Tipo, É muito mais difícil, Entendeu? Então, Assim, Em vez de, O PEN, O que a administração pensa, Em vez de fazer uma coisa, Pra eles, Pra eles, Ser meia boca, É melhor fazer uma coisa com, Com foco, Entendeu? Então, Se for patrocínio pelas meninas, As meninas vão estar na BGS, Tá, Gente? By PEN, Todo mundo, Eu creio que todas vão estar lá, Então, As meninas vão, Vão estar lá, É o que o PEN está oferecendo pra elas, Agora, Oferecer pra gente é outra coisa, Entendeu? Então, Cada uma, Cada line tem, Uma especificidade, Não tem vantagem nenhuma pra ninguém, Se a gente tivesse uma, Uma outra line up de LOL, Assim, Masculina, Talvez, Ficasse, Tipo assim, Ah, Porque a gente é a primeira line, E vai ficar focado, Não é o que a gente quer, Entendeu? O Brasil, Acho que a gente não tem essa condição ainda, Pelo menos o PEN, Acho que não tem essa condição ainda, De, De, De fazer duas coisas assim, 100%, Até digo financeiro, Né cara, Porque já é difícil sustentar um time, Quanto mais dois, Né? E o galera, Tem muita organização aí, Boa sem time, É só correr atrás, Ó, Play Art, Tem patrocínio da Azul, Por que que ninguém vai lá falar com o Play Art? Tem aquele time do Kogu lá, Que só patrocina quando ele se quer, Por que que ninguém vai lá falar com ele? Então assim, Você tem que correr atrás também, Né? Você tem que pegar o nome, Pegar o telefone, Saber da pessoa ligar, Você vai ligar pra galera, Quem que é você? Ela sou o X do Zezinho, Quatro, Jogo Liga of Lays, O time tem isso, Isso e isso, Você tem interesse, O que que vocês podem oferecer, Você mostra pra ele que você pode oferecer, E eles te mostram o que pode oferecer, Igual o CNB mesmo, Que era um, Que antes do CNB fechar com o time do, Que era o time Sinful na época, Que é o time do PRZO, Eu tinha passado o contrato do CNB Pra um outro time BR, E falei, Olha, Por que vocês não vão correr atrás? Passei, Um time BR, Até que na época era conhecido, Não existe mais, Todo o povo sabe de quem que eu tô falando, Passei pra um cara que eu conheço, Que jogava no time, E ele falou, Olha, Por que vocês não vão lá? Entendeu? É a minha sugestão pra eles, O Kalec é um cara que eu gosto bastante, Então assim, É só correr atrás, De patrocínio, Não é porque o PEN tem uma line up, E que não vai ter outra, Que você vai ficar sem um apoio, Um incentivo, O povo conseguiu lá fora, Como é o caso do VVV, Por que que você não pode conseguir aqui dentro? Só correr atrás, Mate, Falasse uma coisa muito importante, Se o time da EFLUX, E o pessoal ali da MME, Conseguiu um patrocínio, Estrangeiro, Que tem que falar em inglês com os caras, É mais difícil, O cara não sabe o que é Brasil, Tipo, Muitas vezes o cara sabe, Não sabe o que eu digo assim, Às vezes nem, Nunca visitou o Brasil e tal, E eles conseguiram, Pessoal, Então, Imagina os patrocinadores brasileiros, Que é muito mais fácil, Que é um cara que tu pode ligar no Skype, Conversar com ele, Bater um papo, Sabe, Então, Eu concordo com o Mitty, Porque é o seguinte galera, O primeiro patrocinador do Mitty, Fui eu né, Pela AXP, E o Mitty que vem correr atrás de mim, Ele falou, Toboco, Eu tenho uns, Isso galera, Dois anos atrás tá, E ele vem falar comigo, Nem sabia quem era o Mitty, Aí ele assim, Não, Toboco, Eu tenho aqui meu time, A gente tá ganhando uns campeonatos e tal, A gente tá precisando de um patrocínio de RP, E isso aqui e tal, E foi né Mitty, E rolou o patrocínio, Porque tu correu atrás, Tu vem falar comigo, Então foi tipo, O que mandou a gente assim, Pra cima, Entendeu, Porque a partir do momento que você vê, Que tem uma pessoa acreditando em você, Eu acho que é uma coisa, Que te dá vontade, Por exemplo, Já que mesmo na época, Era tipo assim, Não é igual, Se assemelha a hoje, Ah não, Totalmente, O Toboco tinha condição, O Toboco tinha condição de mandar a gente pra uma viagem, Por exemplo, O que o Pen já oferece, Mas assim, O Toboco, Eu vou até falar, Eu sou bem grato, Por causa disso, Porque na empresa dele, Na época, Dois anos atrás, A gente ajudou bastante, Hoje em dia, Cada um tá pro seu lado, Eu tô bem aqui, Quero que ele fique bem por aí também, Quem pediu pra tu procurar patrocinador, Fui eu, Lembra? Falei, Mitty, Vai atrás, Porque eu não vou conseguir te manter, E tal, Enfim, Era proporções diferentes, A Penta, O investimento, A minha loja era modesta, Vamos dizer assim, Mas eu lembro que até na época, Vocês jogaram a Premiere, Eu paguei a inscrição, Foi 200 reais, Na época, Ficamos em décimo primeiro, Numa Premiere, Que tinha, Na época, Tinha 40 times, E eram 40 times, Assim, Expressivos, Tinha, Na época da Premiere, Tinha, Juntava o que era a Pro League, E a Premiere, Porque quem não sabe, Agora a SL tem a Pro League, Que é os times lá, Top, Top, E a Premiere, Que é os tops, Assim, Medianos, Que a gente diz, Assim, No caso, Por exemplo, Pode aparecer um, Deixa eu ver, Um MTW no começo, Que era o time Guzzi, Que começou, Na época, Eles eram medianos ainda, Hoje já estão bem expressivos, Chegou lá e era um time de Premiere, Que é o Team Green Forest, Que é um time também, Que tem a galera, 2x200, 2x200, Jogam bem, Já ganharam o Go4Law, É um time de Premiere, Na época, Tinha todos os times tops, E a gente chegou até a ganhar, Foi na Premiere, A gente ganhou do Team Dynamic, Por 2x1, Eles chegaram desrespeitando a gente, No primeiro jogo, Baniram, Baniram, Brincando, E a gente chegou e deu um estompe neles, Na época, Tava até o loop, O mana no time, A gente chegou dando, Era eu, loop, Mana, BRTT, Cami, E, Se me falha a memória, Quem que era? Não lembro, E era eu, No caso, Aí nós 5 fomos, E, Isso aí galera, Eu não joguei galera, Eu não joguei, Eu era o capital do time, Mas, Não participei, Mas enfim, A gente foi e ganhou deles, Isso aí, Isso aí, Eu lembro da época, Foi bem interessante, Essa questão, Vocês começaram ali, Na época da EXP, Aliás, Foi o primeiro time, De League of Legends, Patrocinado do Brasil, Foi o time do Mix, Aí, Aí, Era EXP, Tudo era EXP Brasil, Quando a gente tentava, EXP Brasil, E depois, Quando foi o Cami, Começou a ser, PEN Brasil, Aí, Tipo, Quando o Cami começou a jogar com o Johnny, Ficou, PEN Brasil, É legal, Vai embora, Ficou bem, Sim, Pra gente, Acho que hoje, A gente chegou num, Um patamar legal, Que acho que, O esporte tem muito crescendo, Mas é só correr atrás, Corre atrás, Tá sentado na bunda, Fazendo nada na cadeira, Tem um time, Bom, Tá ligado, Você vai botar o nome do time, Você vai na padaria do João ali, Falou, Jovem, Me dá três bisnagas, Pra patrocinar meu time, Mas você corre atrás, Entendeu? É, Pessoal, Vocês comentaram ali, O Guilherme, Falou, O Guilherme, Vocês tem ideia, Pessoal, Eu patrocinei o primeiro time, De LoL do Brasil, Eu fiz o primeiro torneio, De LoL do Brasil, E também fiz o primeiro torneio, De LoL do Brasil, Com premiação, E dez, Pra vocês verem, Há quanto tempo, Eu já estou, Assim, Me esforçando, Pra fazer esse competitivo, E pra frente, E eu tenho certeza, Que a gente vai ser recompensado, Vocês, Os outros times, Os adversários, Também, Eu, Os Viers, Enfim, Todo mundo aí, Enfim, Vai chegar muito longe, Eu tenho certeza, Todos nós, Mas beleza galera, E, Vamos fazer o encerramento, Então pessoal, Vamos fazer o encerramento aqui, Eu já estou, Jogou um pgzinho com a galera, E já estão batendo mesmo, É então, É, Vamos começar aqui, Vamos lá, O Supernova, É isso, Supernova? Manda aí, Começa, Para começar, Ele vai no Supernova, Galera, É isso aí, Só para testar, Estão conseguindo me ouvir, Aham, Sim, Ah tá, Então, Um abraço para o Dan MF, Grande amigo meu, Agradecer também ao Toboco, Por fazer as streams aí, Quem não sabe, Eu sou o fã número um do Toboco, Ele tem assinatura, Tem até um autógrafo do Toboco, Supernova testar, É um abraço para o Lucas Machado, LKZ, Aí o segundo marginal do League of Legends, Meus parceiros de time, Da Pain, Para Pain Girls, Todas as minhas amigas aí, Pessoal do, Da VTI, Das duas Limes, Pessoal da Medusa, Pessoal da CNB, Quem não sabe, Família de todos os outros times, Apesar de ser da Pain, Para o Lucas Benatti, E, Acho que só, E blá 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 para todo mundo, Vou atropelar o Titu aqui, Eu vou, Agradecer, Agradecer ao pessoal do bem, Pelo suporte, E agradecer, Agradecer, E agradecer, É esse aí, Calma, É porque eu, Eu li um negócio aqui no teste agora, Vou dar um beijo, Ah, Imita o Marcelinho, Não esquece, Ah cara, Tem que imitar o Marcelinho agora, Eu estou tentando sair aqui agora, O pessoal do chat, Escrevendo mal mal aí, Eu tenho que escrever, Que isso, Que isso, Então, É, Agradecer todo mundo aí, O rato já está aqui na porta, Agradecer o Vinícius Dutra, Que é meu amigo, Que está com, Acho que é o cara que mais dá apoio, Agradecer o Gegê, Porque é o cara mais bonito, Que eu conheço na TVH, Dá um oi Gegê, Na stream, Oi, Pronto, Gegê, Falar com o pessoal aí, Que o Pain, CS está indo para o DreamHack, Vai meter bala lá na Europa, É nosso, Olha, Vamos lá, Ah, O Mitch acerta, Galera, Porque ele vai ter o compromisso ali, O compromisso dele, Jogar RPG, Ah, Mas está certo, É, Gente, Todo mundo é filho de Deus, A pessoa até falou aí, Posto do Renum, Galera, Vou jantar com a Mariana daqui a pouco, Por isso que não vai ter posto do Renum, Mas enfim, Vamos lá, Tully, Agora é tu, Não, É o titulo, Ah, Não, Pode ser, Vai, Só uma coisa, O Mitch não deixou os links para mim, Da Pain, Vai deixando aí, Galera, No chat para mim, As streams, Facebook, Site, Vai lá, Ah, Inclusive, Inclusive, Deixa eu falar, Eu estou começando a voltar com a minha stream, Porque eu voltei agora para os Estados Unidos, Minha stream está no ar de novo, Esse final de semana, A gente vai estar, Final de semana inteira streamando, Eu vou passar aí para o teu book, Para você poder postar, Manda, Manda, Chat, Vocês tem que me mandar, É obrigação, Eu fiz também uma página no Facebook, Fiz hoje, Não tem muita coisa nela, Mas, Tem umas fotos aí, Que a, Que a PNG Nat fez, Do Jarvan, Que ficou muito louca, Dá uma olhada lá, Deixa eu pegar aqui a stream, Ó, Só uma coisa, Enquanto ele está, Ó, O Raul Marques postou aqui, Ó, O Wells Trice, Já está julgando de suporte, Ó, É, Então, É, É como a gente falou, Galera, Só não tem a notícia, Sabe o que deve ter acontecido? O, Ele não deve ter assinado o contrato ainda, Só isso, Ele não assinou o contrato, Enquanto não se assina o contrato, Não se divulga a notícia oficial, Entendeu essa galera? Porque esses times, Tá pessoal, Não é que nem aqui no Brasil, Ah, Vamos fechar um contrato aí, De, Equipamento, Lá galera, Lá é salário, O cara não pode falar certas coisas, Ele tem que falar o nome do patrocinador, E, E, Tem ritmo de treino, Se o cara não cumpriu o ritmo de treino, Ele é demitido, E tem multa de contrato, É galera, Lá é outro patamar, Não é que aqui no Brasil, Não vá ser assim um dia, Tomara que seja, Então vamos lá, Ó pessoal, Deixei o Facebook de Supernova, E o Twitch TV de Supernova, O Twitch TV é stream dele, Então vamos lá, Curta o Facebook dele, E clique em seguir, No Twitch TV dele, Que é em cima aqui da stream, Tá galera, Vamos lá Supernova, Mais algum clink, Tu quer mandar aí pro pessoal? Tem o da Pen Game, É sempre bom, Mandar o do nosso time, É né, Eu acho que é, Eu acho que é interessante, Mandar o Facebook do nosso time, Já que o nosso capitão, Saiu correndo, Não mandou um, Um nada, Esse é o capitão da Pen, Aí é o da Pen Game, E eu fiz esses dois, O Twitch TV e o Facebook hoje, Então se for o pessoal aí, Que dá like, E dá seguir, Vai ajudar bastante, Eu já vou te dizer aqui Victor, Nenhum jogador, De League of Legends do Brasil, Vive do jogo ainda, Tá, Não vou saber te responder, Quanto cada um ganha, Mas nenhum vive ainda, Todos tem que ter um emprego, Ou alguém que sustente, Só isso que eu te digo, Mas em breve, 2013, Vamos torcer, O pessoal vai viver do LoL, E vai trazer um show pra vocês, Melhor do que já traz hoje, Tá, Vamos lá então, Agora é o Túlio ou o Titu, Quem quer se despedir? Eu começo, Não, Agora eu quero, Então vai lá, Eu gostaria de agradecer a galera, Por ter assistido aí, A stream, Deu 450, Eu acho, Muito legal, O pessoal do LoL, ZBN, Que é isso novinha, Que pediram pra, Eu dar um, Falar um oi pra eles aí, O pessoal do Apen, E acabei de receber a notícia aqui, Que o Lhamas voltou, Os meus amigos disseram que, Vão querer jogar, E se eu não me engano, Nas próximas qualifies aí, Eles já vão, Treinar pra jogar, E quem sabe aí, Também eles, Consigam né, Vamos lá, Foi isso aí cara, Que foi um time que surpreendeu na época cara, Eu lembro até hoje, Eu tive a, A sorte de poder ter narrado aquele jogo, E foi fantástico, Que vocês fizeram naquela partida, Isso foi o que cara, Uns 4, 5 meses atrás já, Uhum, Faz bastante tempo, Tá certo, Ah pessoal, Não vou ajeitar a foto agora, Que a gente já tá, Encerrando, Nem vai dar tempo de ajeitar, Vai lá, Tu é o último inclusive, Beleza, É isso aí, Queria agradecer o pessoal da PEN, O patrocínio da PEN e tal, Meu time, E, Mandar um, Um beijo pra mãe, Pro pessoal do Insight, TAKECH, TAKECH, LEP, PERU, DANA GORN, E, É isso aí, Valeu Toboco, Eu que agradeço, Então galera, Então vou fazer também, Minha encerramento aqui, Com o Toboco TV, Lembrando, Vou mostrar aqui pra vocês, A minha telinha, Vamos lá, Vamos lá, Mostrar a minha telinha aqui, Oh coisa linda, Sai meu rosto feio, E entra até o Toboco, Então olá pessoal, Ah, Vocês estão vendo aqui, Inclusive o chat, Ó, Eu vou deixar o Twitter, Aqui no chat pra vocês, Tá galera, Se inscreva, Se inscreva não né, Dê um follow no Twitter, Tem aqui o nosso, O Facebook também, Vai lá, Curso, Facebook Toboco TV, Ajuda, Ajudando o Toboco, Você também tá ajudando, O esporte brasileiro, Porque a gente tá sempre aí, Fazendo as streams, Os campeonatos, Eu vou narrar, Os quatro qualifaz, Pra BGS, Eu vou narrar três, Então estou sempre envolvido, Como falei pra vocês, Anteriormente, Já, Dois anos atrás, Era organizador de campeonato, Olha onde eu cheguei, Hoje sou castro, Meu Deus, O mundo dá voltas, Tem o YouTube também galera, Olha só, A gente tá querendo 5 mil inscritos, No YouTube tá pessoal, Falta muito pouco, Falta menos de 600, Pra conseguir, Finalmente, Os 5 mil inscritos, No nosso YouTube, E, Não menos importante, Galera, O Liga dos Fãs né pessoal, Como eu falei pra vocês, Vai ter um show match histórico, Dia 12 de setembro, A partir das 20 horas, Olha os times galera, BRTT, PXO, O Danagorn, Fanta e Snows, E do outro lado, Cami, Joe, T'Cast, Titu e Loki, Então vai ser épico, Tá aqui o vídeo, A gente fez uma hot page, Só pro show match, Então pra vocês verem, Que carinho que a gente tá dando, Pra esse jogo, Lembrando, Vai ser uma melhor de dois, Então pode ficar empatado, Não importa, É uma brincadeira, É pra se divertir, A galera vai jogar, Vai falar besteira um pouco, O Cami vai jogar de suporte, O Joe vai ser jungle, Por exemplo, O PXO vai ser top, O BRTT vai ser jungle, O Snows vai ser AD carry, Enfim, O Titu aí que vai jogar, Vai ser mid, E ele é top, Então vai ser uma coisa, Totalmente louca, É, Isso aí, A falta é que você pôde no mid, É, Então, E detalhe galera, Eu e Mitch narrando, Então vai ser uma narração, Bem descontraída, Bem for fun, E fora que nós vamos lançar, O portal dia 12, Então dia 12, Lança o portal, Do Liga dos Fãs, Como eu já falei, A gente vai ter só, Sente só galera, Titu com o Guia de Riven, Danagorn com o Malcai, RTT com o Ezra, Snows com a Nive, Alec com o Jace, Mano de Kogimau, Kami de Ari, Joe de Kate, Takeshi de Rise, E Mitch de Lulu, E Acus de Oriana, Esses são guias galera, Confirmados, Isso aqui vai ter no nosso portal, Talvez não no dia de lançamento, Por causa da correria que está na BGS, Mas enfim, Já está garantido esses guias aqui, Então vocês podem ter certeza, Que é um conteúdo em primeira mão, E de jogadores profissionais, Então beleza galera, Isso aí eu vou encerrando a stream, Então agradecer aos nossos convidados, Deixa eu voltar aqui a tela do random, Agradecer aos convidados, Evidentemente, Ao Titu, Ao Tuli, Ao Tuli, Ao Supernova, Aliás, Supernova e Turi, Que já tinham participado, E o Titu, Bem-vindo aí o Tudo Rendo, E ao Mitch que já saiu, Também já participou várias vezes, Então é isso aí, Galera, Então um grande abraço para vocês, Um ótimo final de semana, Aliás, Meu Deus, Um ótimo feriadão galera, Um ótimo feriadão para todos vocês, E a gente se vê aí, Lembrando que eu não faria stream, Deste Qualify de sábado e domingo, Mas farei semana que vem, Pela Legends BR, E consequentemente na outra semana, PSL Brasil, Então a gente se vê aí, Muito em breve, Nas transmissões, Um grande abraço Toboco, E a gente, Ah galera, Vou narrar o, O Showmatch quarta-feira, Tô viajando na Maionese, Quarta-feira tem a narração galera, Do Showmatch, Até esqueci do Showmatch, Olha só, Mas beleza, Então galera, A gente se vê então, Um ótimo feriadão, E uma ótima semana, Quarta-feira a gente se vê, Para o Showmatch, Ah, E BGL terça-feira, Então também tem a BGL terça-feira, Tô com a Maionese galera, Tem mais nada que você esqueceu não, Tô louco? Oi? Tem mais nada que você esqueceu não? Ah, Qualify da IEM China, Não tem data ainda, Tá galera, Então a gente não sabe, Se vai narrar terça-feira, Porque não tem data ainda, É, Cancelaram dessa vez, E não botaram data, Mas é isso aí pessoal, Um grande abraço para vocês, Uma ótima semana, Um ótimo feriadão, E a gente se vê aí, Na, Nos League of Legends, Na, Na rua do League of Legends, Um grande abraço pessoal, Um grande abraço pessoal, E a gente se fala, Fui!